E aí galera, o Instagram quer me calar, mas eu não vou deixar não, isso não vai acontecer, bora, o Instagram derrubou minha live do nada cara, do nada fechou, do nada fechou. Estava em BC ontem, Gil do Marketing, ótimo, então ó, boa galera falando sócio de dois, sócio zero um na área, todo mundo quer ser o zero um, zero dois e três pra dar um rolê de metoria aérea. Ô Cochique, tem alguma pergunta aí pra poder fazer, pra eu te destravar em novas camadas? Se tiver, manda aí que eu vou te selecionar. O Instagram derrubou minha live do nada, não faz sentido. Vê de novo, olha só. E aí, Gil, tudo bem? Oi, tudo bem? Jô, é? Você fala de onde, Balneário? Eu tô morando em Itapema. Itapema, pertinho, pertinho de Balneário, meio do caminho entre Balneário e Florianópolis. E aí, você curtiu falar de Balneário? Demais. Foi seu primeiro evento. Eu queria falar mais uma das coisas que eu mais aprendi, foi roubar uma casa. Que coisa mais cheia, Gil. Você fala isso. E o pessoal lá fora do contexto, o que eles vão imaginar? Por isso que você ensinou o contexto, né? Exatamente. Exatamente. Olha só, isso é uma piadinha interna, olha, da palestra. Piada interna. Jogou aqui, quem vai na palestra não sabe a ciência. É, quem vai na palestra não sabe, mas pode interpretar a coisa errada a seu respeito. Ou até o meu, você me comprometeu agora. Lembra aqui a percepção sobre essa realidade? Lembro. Então, qual foi a percepção que foi gerada agora, pensa nisso? Ruim, né? Mas como você é um excelente marqueteiro, tenho certeza que você vai sair dessa. Ai, você jogou a pessoa pra mim, que menina esperta. Eu tô achando sempre que é marqueteiro. Você tá com o perfil de copywriter, você tá mandando bem, viu? Ah, tô arrumando o meu futuro sócio aí, pra ele gostar das minhas intenções. E aí, qual que é a sua dúvida? Seja bem objetiva na pergunta aí, como é que eu posso te contribuir? Então, eu tô começando marketing agora, mas como fonte de renda, eu tô fazendo gerenciamento de mídia. Eu escolhi isso mais porque eu acho que é rápido o dinheiro que você vai ganhar. E você entra, assim, com o mercado que tá precisando de mais. Tipo, é negócio em cada esquina que precisa. E também me arruma fazer um network muito bom. Tô me conectando com muita gente. Vai lá, direto pra pergunta. Eu como lançadora, você acha melhor eu formar uma equipe, tipo, em questão, porque eu não sei mexer com tráfego, mas eu tenho algumas pessoas em potencial, eu não sei como chegar nessas pessoas, sabe? Como abordar um futuro, tipo, a pessoa que vai fazer sinfo, sabe? Um dentista. Um especialista. Você não sabe como é que você aborda o especialista, é isso? Isso. Você chegou a assistir algumas das aulas que eu fiz no YouTube semana passada? Dei aula segunda, dei aula terça, dei aula quarta, dei aula quinta-feira. Você chegou a assistir ou não? A rota digital? Isso. Assisti a rota inteira. A rota inteira. Você lembra do pam-pararapam? Lembro. Então, o método de abordar é o pam. Agora, você tem dificuldade em abordar ou você tem dificuldade em prospectar? Porque são coisas diferentes. É, eu queria... Prospectar em... Como você falou, não é, tipo, manipular, mas... Como é que convencer a pessoa, tipo, não sei, desenvolver isso com o cliente? Tudo bem. Ó, é porque, assim, ó. Não é nem encontrar o cliente, o problema é convencer o cliente mesmo, é isso? Isso. Então, tá bom. Não é prospectar, não é encontrar a pessoa, é convencer. Exatamente. Tá. Assim, eu não posso dar uma resposta diferente da rota, porque é o que eu ensinei na rota mesmo, não é a rota digital. A resposta é a mesma, porque aquilo, de fato, é o que eu faço, aplica e funciona. Meus alunos fazem, aplica e funciona também. Que é o método do pam. Você lembra o método do pam? Lembro mais ou menos, assim. Já tô perdida já não sei tanto. P-A-N. Posicionamento, abordagem e negociação. Então, o que é o posicionamento? Vou até tirar os comentários aqui e já libero logo em seguida quando eu for chamar a próxima pessoa. Olha só. O que é o pam? P-A-N. Posicionamento, abordagem e negociação. Então, você tem que fazer esse tripé pra você poder conseguir convencer a pessoa, persuadir a pessoa. Você usou o termo manipular. Não é manipular, tá? Manipular é distorcer da verdade pra poder convencer a pessoa a tomar uma decisão ou antecipar a decisão que ela já ia tomar. Isso é manipular, é distorcer da verdade. É usar da mentira. Persuadir é usar da verdade para convencer a pessoa a tomar uma decisão ou antecipar a decisão. Pra você poder entender, pra você poder entender com um exemplo bem simplificado da diferença de manipular e da diferença de persuadir. Manipular seria, se eu tivesse uma namorada e ela falasse assim, meu bem, vamos comer italiano. Eu falo, não, vamos comer japonês. Aí, eu vou manipular ela. O que eu teria que fazer pra manipular ela? Eu falo assim, ó, vamos comer japonês. Eu falo, não, eu tô contando um teste como italiano. Eu falo, meu bem, sabe aquele japonês que a gente gosta? Então, lá que eu quero. Eu falo, então, saiu no jornal semana passada que foi interditado. Acharam rato e barato na cozinha. E reabriram ontem. Eu até vi umas críticas aqui no Instagram da cidade. Eu acho que não roda a gente lá, não. Falei, sério? Fui interditado. Eu falo, foi. Não. Lá caiu muita qualidade. Vamos comer japa mesmo hoje? Ela falou, então, tá bom. O que eu fiz? Eu vim, tem uma mentira pra convencer ela. Isso é manipular. Isso é manipular. No caso de persuadir, seria assim, ó. Não, eu tô morrendo de vontade de comer japa. Você poderia ceder e a gente come um japa hoje? E amanhã, eu que faço italiano pra nós, eu vou pra cozinha pra poder compensar. Você pode fazer? Ela fala, posso. Aí eu persuadi. Então, manipular é usar da mentira pra poder convencer a pessoa. E persuadi, usar da verdade, de fato, se reage pra poder convencer a pessoa. Essa é a primeira diferença. Então, você nunca vai manipular. Por quê? Você nunca vai usar da mentira. Porque o jogo da internet é o jogo do longo prazo. Então, não faz sentido isso. Quando você manipula o uso de uma mentira, isso dura muito pouco tempo. Isso volta pra você negativamente. Então, não tem como construir base sólida com isso. Então, a primeira coisa é persuadir e não manipular. Segunda coisa. Como é que é o método do PAN? Quando você vai abordar um especialista, isso depende muito de como é que você vai transmitir segurança pra ele. E a primeira forma que ele te olha é a sua imagem, o seu posicionamento. Se for presencialmente, é a sua postura, é a sua conduta, é a maneira que você fala. É o quanto você consegue transmitir confiança numa reunião de negócio. Ele vai olhar o olho no você e falar assim, não, realmente eu acredito que essa pessoa é capaz. Se for online, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai te julgar pela parte? Através do seu Instagram. Se seu Instagram passa ou não essa credibilidade lançadora. Aham. Sacou? Entendi. Então, fisicamente falando, offline, eu teria que chegar lá com a roupa onde é que eu estaria congruente. Se eu vou abordar o cara num parque, aí eu quero escolher um médico. Eu vou abordar ele num parque, no parque o médico vai estar correndo. Sapato, de tênis, shortinho de corrida, às vezes uma regata. Tá tudo bem se você tiver com esse mesmo nível de roupa. Agora, se você vai abordar um professor, doutor da USP, dentro da USP, você não vai chegar de bermuda e chinelo. Você vai estar incongruente com o cargo dele no ambiente que ele está. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a congruência, o meu posicionamento com a pessoa que eu vou abordar. Mas quando ele me vê, ele me vê de igual para igual. Se eu faço isso dentro do online, ou seja, o meu Instagram tem que passar a credibilidade. Então, ali dentro, não é que o lançador tem que gerar conteúdo. Mas se eu cinco, seis posts ali no Instagram, tem que passar a credibilidade. Tem que passar um ar de autoridade. Então, seria você trabalhando, seria você nos bastidores. Se você tem equipe, é você treinando a sua equipe. Você em eventos de marca digitais. Você dando uma, duas, três sacadas sobre marca digital. Porque o cara vai falar assim, nossa, que Instagram bacana dessa garota. Ela realmente entende do que eu estava falando. O quão profissional ela é? Deixa eu responder o direct que ela me mandou. Então, de maneira offline, eu tenho que estar congruente com a minha imagem. E de maneira online também. Isso aqui é Instagram. Sacou? Aí o próximo passo é para a abordagem. Na hora de abordar o meu cliente, na hora de abordar o especialista, o que eu tenho que fazer? Exatamente aquela pesquisinha de avatar que você usou, exemplo aí, do ladrão com a vítima. No caso, você tem que prever o comportamento dele. Você tem que identificar aquilo que motiva ele. Anota assim, eu tenho que falar a verdade que ele mais vai gostar. Como assim a verdade que ele vai mais gostar? Fala um especialista que você gostaria de lançar. Qualquer nicho que você busca? Nutricionista. Nutricionista. Então, tá bom. Você vai lá e encontra uma nutricionista. Se você quer. Aí você começa a estudar todo o perfil dela. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar todas as publicações dela. A comunicação que ela tem. Se ela é casada, se ela é solteira. Se ela for casada, você vai lá no perfil do esposo dela e vai olhar toda a rotina dela com o esposo. Se eles viajam muito, se eles viajam pouco. Se eles moram em casa, em apartamento. O que o cara trabalha. Você vai olhar aquela foto assim, ó. Marcado por... Você vai lá nas marcações e vai ver com quem tira foto com ela. Quem é a família dela, as amigas delas. Se ela vai muito em congresso, se ela não vai. Se ela dá aula, se ela só atende em consultório. Então, pô. Se você acha um nutricionista que dá aula, que dá aula em faculdade, que gosta de dar palestras e tudo mais. Sabe como é que você vai convencer ela a fazer lançamentos? Você vai convencer ela falando assim, ó. Você vai ganhar muito mais credibilidade e respaldo no mercado. Essa pessoa que dá aula, que faz MBA, pós-graduação, é uma pessoa que, às vezes, nunca é tanto dinheiro assim. É uma pessoa que, quando você fala que ela vai ter autoridade no mercado dela, no nicho dela, e os outros profissionais vão respeitar ela, isso prende mais a atenção dela do que você falar de dinheiro, talvez. Então, se ela é uma pessoa mais da docência, mais do ensino, essa é uma boa forma de você poder capturar a atenção dela. Agora, você sempre percebe que é uma pessoa que está, não está focada no ensino, mas ela está focada em si, em fazer grana, em atender. Ela está todo dia até 10 da noite, 11 da noite no consultório dela. Ela está na fase de noiva e falando, gente, ó, não é fácil, eu estou aqui 11 da noite mesmo trabalhando, porque a gente vai casar daqui seis meses e a gente está juntando grana para isso. Então, ó, quando eu passo a observar o comportamento, eu posso ver se a pessoa gosta de ser reconhecida, e é um jogo mais de ego do que grana, ou eu posso observar e ver que ela está num período que ela está casando, e está noiva, e está precisando levantar a caixa, está trabalhando até tarde, fazendo hora extra. Então, ó, se a mulher está fazendo hora extra, é noiva, eu estou desenhando cenários na cabeça, para você poder entender. Como é que eu vou abordar ela? Falando da escala da margem, que eu vou dar lucro? Se a pessoa é docente, gosta de dar aula, gosta de ser reconhecida, quer palco, quer fazer pesquisa, quer que o nome dela saia na revista, ela quer reconhecimento, e é que isso que mais move ela, os outros profissionais reconhecerem ela, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o reverbo do lançamento, que é o quanto que vai ficar conhecida no mercado por causa disso. Então, assim, eu vou trazer a verdade à tona que mais combina com a dor dela, com o desejo dela, com a necessidade dela. Então, o primeiro passo é ter congruência, eu estar posicionado, eu estou com digital quanto no físico. O segundo passo é abordar, e para abordar eu tenho que pesquisar. Quando eu pesquiso, eu identifico os pontos positivos e negativos e consigo dar um passo à frente dessa pessoa. Como o exemplo que eu acabei de curar, o exemplo do docente, do professor, da pessoa que gosta mais de status, e o exemplo do outro que está casando, está noivando, está na faixa de levantar caixa, está trabalhando até tarde. Aí eu identifiquei qual é a abordagem que eu vou utilizar com essa pessoa. Além disso, eu vou achar pontos em comuns. Eu vou ver se essa nutricionista segue outra nutricionista que você conhece e sabe que faz lançamentos. E aí, quando você for falar que essa nutricionista, ah, que nunca lançou, você fala assim, você conhece uma nutricionista, ah, por exemplo, você conhece o Daniel Coimbra, que é um nutricionista famoso que lançou? Eu falo assim, conheço. Eu falo, então, o que ele faz no lançamento? Ela fala assim, sério? Aquelas lives, aquelas aulas de lançamento? Eu falo, é. Então, é isso que eu estou com a pergunta. Ah, entendi, eu já sabia o que era, mas não sabia o nome, então. Que legal, acho tão interessante ele fazer isso. Aí, o quê? Criou um ponto em comum. Ela já pegou uma pessoa que ela respeita no mercado, que você trouxe à tona, que é a mesma técnica que você propõe a fazer. Aí, vai ficando mais fácil, ficando rápido nessa conexão, nessa abordagem. Então, para abordar, eu tenho que prever a pessoa, o comportamento dela através de uma pesquisa. Eu tenho que saber o que eu vou falar que vai encantar ela, se é status, se é escala e margem, se é liberdade financeira, se é liberdade geográfica, se é liberdade de tempo. De acordo com o comportamento dela, eu sei qual que é a verdade que eu vou trazer mais à tona para ela. Sempre a verdade. Eu vou criar pontos em comuns, com a amizade em comum, com os especialistas em comum. Vou ter que achar ponto de conexão com ela, porque relacionamento vem de negócio. E ponto em comum traz confiança e familiaridade na hora de abordar. E, por fim, eu vou fazer um diagnóstico nessa fase de abordagem. Antes mesmo de conhecer essa pessoa, de pontos de melhoria. Como você é socialmente, você pode achar um monte de pontos de melhoria na rede social dela. Você pode achar pontos de melhoria, às vezes, no site que ela tem, no atendimento que ela faz na clínica dela. E já trazer os erros que ela comete, nem ela sabe. Porque quando você joga os erros que ela comete, nem ela sabe, na mesa, ela fala assim, porra, essa pessoa vai me ajudar. Aí ela fica dependente de você. Quero ser menina perto de mim. Eu quero agir perto de mim, porque a Gil sabe coisas que eu não sei, que vai trazer benefício para mim. Aí você vai ter uma abordagem boa. Aí a gente passa para o último passo, que é a negociação. Então, eu me posiciono, eu sou congruente. Na hora de abordar, eu pesquiso, tomo um passo à frente, crio pontos de conexão e raporto e faço um diagnóstico para a pessoa ver que eu entendo do assunto. E o último passo é a negociação, que é a hora de eu negociar e fechar essa porceria. Entendi. Como é que eu negocio? Você tem dificuldade em negociar? Tenho. Eu tenho uma base, assim, pelo que eu vi da palestra, que eu entendi que eu poderia ver os concorrentes e ir, tipo, por esse caminho, né? Depende do ano que ela está. Eu ia procurar também os clientes que ela já tem fidelizado. Eu queria saber. Ó, na hora de negociar para encontrar um especialista, você que vai fazer a posição de lançadora, você tem que lembrar que negociação entre especialista e lançador é como relacionamento de um casal. Igualzinho, tudo igual. Então, a primeira coisa, você não vai propor um casamento, você não vai propor um contrato longo, você não vai propor um CNPJ. Primeira coisa é propor uma fase de namoro. Por quê? Porque namoro, se não deu certo, termina. Namoro, comprometimento é menor. Quando a pessoa já chega com um contratão, querendo comuta, ando junto e tal, nem fez um teste, nem sabe se se gostaram, nem sabe se vão trabalhar junto, nem sabe se a energia bateu, se o santo bateu, aí a pessoa fica com medo de se comprometer com o outro. Então, a primeira coisa que você faz é falar assim, ó, eu estou propondo para ele poder fazer um lançamento e o primeiro lançamento é teste. Antes de tudo, eu já quero te falar o seguinte, se você não gostar ou eu não gostar, a gente está livre para poder cada um seguir o seu caminho e continuar a amizade. O que eu quero é um relacionamento com você de longo prazo, onde os dois saem ganhando. É isso que eu busco. O relacionamento ganha-ganha para os dois lados. Aí você passa o quê? Para a pessoa tranquilidade. Então, isso é o ideal de você falar. Segunda coisa, Assim como o relacionamento, quem quer mais se esforça mais. Se uma menina quer muito ficar com o cara, ela sai de casa, pega o Uber, vai na casa do cara, encontra o cara, anda de longas distâncias. Se ela não está afim do cara, ela não sai de casa. O cara tem que ficar achando o saco dela. E o inverso também é verdadeiro. Se toda vez, toda live que eu faço, esse gatinho passa. Engraçado. É só eu fazer live aqui que o gato passa. Eu acho que é o horário dele passar aqui, da passagem dele. Sua live está travando. Você está conseguindo entender? Entendi. Tá. Então, na mesma forma de um relacionamento, quem quer mais se esforça mais. Se a menina quer mais o cara, ela vai se esforçar mais. Ela vai pegar o Uber, vai entrar na casa dele, vai gastar mais energia nisso. Se ela não quer, ele que vai ter que fazer, se ele quer. Então, ele vai ter que buscar, elevar, pagar a conta, ficar mandando mensagem. É normal. Quem quer mais se esforça mais. É isso que acontece. Em uma relação de sociedade também, em relação à porcentagem. Quem quer mais se esforça mais. Geralmente é meia meia. Divido a alegria e a tristeza, nos custos e no lucro. Ah, Marcos, eu não tenho dinheiro, o meu especialista tem. Porque geralmente o especialista tem dinheiro, tá? Por que o especialista tem dinheiro geralmente? Porque ele já é especialista em algum assunto. Ele já é uma pessoa que já é especialista, que já trabalha, que já tem resultado. Na maior parte da delas, o especialista já tem dinheiro. E o lançador pode não ter. Acontece bastante. E aí, se o especialista não está com dinheiro, o lançador não entra com nada, é justo o cara ficar com uma porcentagem um pouco maior. 55, 45, 60, 40. É normal. Agora, se os dois entram juntos, é justo ficar meia meia. Vamos lá. Mas agora, quem tem mais ativo? O especialista já é famoso, é reconhecido, tem audiência, credibilidade necessária. O lançador já começou agora. Quem quer mais? É o lançador. Então, se o especialista você passa a um cara 70, você fica com 30, às vezes o cara não tem a opção de escolher. Entendeu? E aí, você tem que racionalizar. Será que o 30% desse cara é maior do que 50% de outros que é pequeno? Então, é um jogo que você vai ter que pensar e sozinho ter que decidir. Tá? E, por fim, na hora de negociar, se você quiser demais, você pode fazer o que eu fiz, que é a técnica de inversão de risco. Lá na época, quando eu fechei com o Pablo, por exemplo, ele não queria, e eu queria. E aí, ele falou, quanto você quer? Eu falei, meia meia. Ele falou, nunca, eu te dou 10%. Aí, eu peguei e falei assim, então, faz o seguinte, fica com tudo, não fica com nada. Eu invisto todo o dinheiro, todo o lucro é seu. E se der errado, eu tomo prejuízo. Não tem problema. Agora, se der lucro, você só me paga o custo e fica com o lucro pra você. Depois que você fez o primeiro, que você viu que funciona, que é a fase de namoro, aí a gente faz minha meia daqui pra frente, pode ser? Aí, eu falo, opa, menino doido. Chama técnica de inversão de risco. Eu tirei todo o risco dele e trouxe o risco pra mim. É meio difícil, é meio impossível da pessoa não aceitar uma oferta dessa. Essa oferta, ela é irresistível. Ele tem risco zero, eu tenho risco total, todo o lucro é dele. Mas o que eu fiz? Eu ganhei a confiança. Aí, o primeiro resultado foi positivo. Aí, ele gostou. Aí, foi, então, tá bom. Vamos negociar agora. Vamos conversar. Eu gostei. Quero você perto. Entendeu? Entendi. Então, aí, esse é o tipo de jogo que você vai ter que aplicar. O pan-pararam-pam, pan-pam. O funcionamento, a abordagem e negociação. Sacou? Entendi. Fechou. Tamo junto. Tamo junto. Pera que você não pôde ir lá no sushi, lá no Brava. Tava maravilhoso. Ah, vocês foram, a galera da palestra? Eu fui. Fui, tava perfeito. Melhor sushi de balneário. Não, sushi lá é top. A galera de balneário é diferente. Diferente. Muito massa. Hein? Infelizmente, não foi, mas foi muito massa. Eu vou voltar pra balneário depois e a gente se encontra lá. A galera de balneário é diferente. Você lembra disso ou não? Lembra, nossa. De como o nosso mexeu agora. Virou o bordão. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Obrigada. Resolveu a sua dúvida? Entendi, entendi. Então, tá show. Valeu. Obrigada. Tchau. Quem vai ser o próximo? Vamos lá. Quero selecionar as pessoas que estavam nas palestras. Vamos lá. Quem é o próximo? Agora é Curitiba. Bora. Curitiba, então. Júlia. Ô, Enzo, tem uma hora de pegar uma água? Esqueci. Tô entrando ao vivo com ele. Oi. Tudo bem? Tudo bem, mulher? Tudo. Eu tava na tua palestra domingo. Domingo. Você gostou? Aham. Gostei. Eu queria... Eu queria te perguntar... Minha mãe tá ali no quarto também. Eu queria te perguntar... Eu... Nossa, eu tava na esteira pensando que eu ia falar com você um dia. Ou o Fábio. Você acredita? Agora é pouco. E... Ai, tô um pouco nervosa. Calma, relaxa. Então... Olha só. Eu fiz uma faculdade que... Tipo, meu pai sempre forçou a fazer. Eu adonto. Eu nunca gostei. E agora eu tô com um milhão pra investir em algo. Meu pai perguntou se eu queria comprar um apartamento. E daí eu já... Essa noite eu fiquei... Não problema bom. Ah, hein? É. Meu pai, ele é empresário. Ele nunca me ensinou, tipo, a ser assim que... Eu admiro o Pablo, o jeito que ele trata os filhos dele. Eu sempre quis um pai assim. Vamos lá. Deixa eu te falar. Formula a pergunta numa frase e manda pra eu te ajudar. Tá. É... Cheirinho. E se você conseguir... Ó, se você conseguir parar no lugar... Seu wi-fi tá travando. Só que você tá rodando pela casa. Basta no cantinho. Fica tranquila. Para o celular também. Senão a galera de casa fica tonta com o celular girando, girando. Tá de boa. E agora formula a pergunta numa frase e me manda. Em qual área? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Agora sim, vai. Tá me ouvindo? Eu tô. Em qual área você investiria? Em qual área investiria? Uhum. Você tem um milhão de reais que você falou pra poder investir. Uhum. E essa resposta, ela é tão, assim, comum de acontecer. O que você tem que tomar cuidado agora é o seguinte. Você tem duas opções. E eu faria as duas acontecer. A questão não é qual área que o Marcos investe. Porque no meu contexto, eu domino de alguns assuntos que você não sabe. Sim. Então, eu, Marcos, invisto muito no mercado imobiliário. A maior parte do meu dinheiro tá no mercado imobiliário. Se não tá nos próximos dois vezes... Toda vez o gatinho tá aqui. Esse gatinho é especial. Toda vez. Se não tiver nos próximos dois meses com os novos aportes que eu vou fazer. De alguns loteamentos que eu comprei. Vai ser a maior parte do meu trabalho imobiliário. Tá transitando pra isso. Só que eu tenho know-how imobiliário. Eu fui corretor de imóveis. Eu tive imobiliária. Se eu falar assim, investe no imobiliário pra você, eu tô cometendo um erro. Porque eu tô pegando a minha experiência de vida que eu tenho. E tô colocando como se ela fosse a psicológica pra todas as pessoas. E não é assim que o mundo funciona. Então, eu tenho que olhar o seu contexto. Pra poder te dar as coisas que você precisa. Você falou que é a criação, você não aprendeu essa administração. E admiro o jeito que o Pablo ensina os filhos a poder administrar. Você tá com esse apacotado de dinheiro pra poder aplicar. Tudo bem. Você tem o recurso, mas não tem o intelecto de aplicar o recurso. Então, o que tá te faltando não é capital financeiro. É capital intelectual. Então, o primeiro passo que eu falei seria se desenvolver como pessoa. Como investidora. Num momento desse, a única coisa que você não deve fazer é a cagada. É só isso. É tipo eu. Você. A pessoa que tem um capital como esse, nunca mais fica pobre na vida. Não sei o que faça uma cagada. Então, você não deve cometer cagada. O que é fazer cagada? É do dia a dia que eu vou fazer isso aqui. Vou pôr 100% do dinheiro no lugar só. Então, assim, o que você tem que fazer? Arrumar bons conselheiros. Porque você pode pegar cérebro de outras pessoas emprestadas. Para poder administrar parcialmente o seu dinheiro. Só que ficar 100% confiando na mão dos outros é horrível. Eu nunca precisaria ter que aprender a pilotar avião e helicóptero. Mas como eu tô andando toda semana, eu vou apontar os outros. Vai que infarta ali do meu lado. Vai que precisa de uma situação de emergência. Então, se você não sabe, você fica dependendo das pessoas. Então, o que eu faria? Primeira coisa, eu investiria em você. Em você como pessoa. Intelecto mesmo, para você saber como é que você ia administrar esse dinheiro. Esse aí teria que ver a área que mais faz sentido para você. Que tem um milhão de áreas que você pode fazer isso aí e aportar isso aí. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu investiria nas conexões de pessoas que têm respaldo e habilidade emocional e técnica. que também têm essa mesma quantidade de aporte e que conseguem multiplicar esse dinheiro. Quando você investe na sua mente e consegue ter amizades que também conseguem multiplicar esse tipo de capital, não tem como você retroceder para trás. Só não fazer cagada. Então, essas duas coisas que você tem que investir. Em você mesmo. Porque você não sabe o que fazer. Então, em você você tem que investir. Segunda coisa. Está do lado, colado, andando com pessoas que, para esse tipo de problema bom da vida, para elas é normal. Elas também passam por esse mesmo problema, só que elas têm as resoluções na palma da língua. Porque se não você fizer isso, existe a parábola dos talentos. E quem não aplica o dinheiro, o dinheiro sai da sua mão para quem aplica. Eu tive um aprendizado muito forte semana passada. Duas semanas atrás. Que eu saí sendo um lugar abalado emocionalmente. A gente arrematou uma fazenda e cumprou por 50% do valor. Só que por que a família perdeu a fazenda? Porque eles não sabem administrar recurso. Eu comecei a criar as teorias na cabeça e conversando com o pessoal na hora de receber a terra. E me emocionou. Não só eu, mas os sócios que comprou a fazenda também. Porque a gente viu que um grande patrimônio foi perdido por alguns bobos motivos. Primeiro, não saber administrar patrimônio. Segundo, briga familiar entre irmãos. Então, a falta de unidade, a falta de amor, a falta de dizer um pelo outro fez a família inteira empobrecer. Olha só. Que pesado. Terceiro. Olha, o que que eu me chamo de cabeça? O pai se matou de trabalhar. Juntou o dinheiro. Bem provável que só trabalhou e não usou. Isso é uma teoria, a gente não sabe. E deixou para os filhos. Só que o pai morreu de trabalhar, não usou os filhos, os filhos pegou e fez motivo de briga. Porque não soube usar. Então, o que o pai construiu e não usufruiu, ficou para os filhos, que não usufruiu, perdeu e virou motivo de briga. Então, quando você não sabe administrar essas coisas, em vez de você ter uma solução, esse um milhão vira um problema. Você me indicaria uma faculdade ou ler vários livros? Eu pesquisei toda a lista, sério. Eu acabei a faculdade agora, eu pesquisei uma lista de economia, administração. Eu até fui ontem na Livreria Curitiba para investir no meu intelecto, né? Isso. Isso é uma herança ou não? É um presente? Ele ia comprar um apartamento. Ele vai comprar um apartamento. Na verdade, ele não vai me dar esse dinheiro, porque eu acho que ele não confia na minha mão. Só que ele vai comprar o apartamento e eu vou vender. Entendeu? Eu já estou pensando em o que fazer com o dinheiro todo. Aí, que é no patrimônio, é justamente porque você não aparenta ou não passa a confiança da capacidade de administrar. É, eu não aparento. Você falou assim, você vai na faculdade ou você faz outra coisa? Por que que eu, Marcos, não tenho problema com faculdade, mas na faculdade a maior parte dos professores são consultores. O cara que é professor de administração talvez nunca teve uma empresa. Então, esse cara é um consultor. Ele não é um mentor. Qual que é a diferença do consultor para um mentor? O consultor, ele ensina e replica. E funciona bastante. O mentor, ele viveu, aplicou, solucionou e ensina. Eu sou mais fã de aprender com mentor do que aprender com consultor. Sacou? Então, o que eu faria com você? Arrumaria mentores para poder te acompanhar nessa jornada. E só faria uma coisa, não fazer cagada. O que é fazer cagada, Marcos? É trade-off. Você tem que saber o risco de cada operação que você está entrando. E nunca colocar 100% do dinheiro, um grande porcento do dinheiro em uma coisa só. Entendeu? O que é que você recebeu um capital desse? Se você tiver administração, você nunca mais volta para trás. Você não retrocede. É só não fazer cagada, Marcos. É só isso. Então, assim, não troca os perros da mão. Não seja imediatista. Arruma mentores que você pode confiar, vai te ajudar. Não deixe sempre que você diga a mão de uma pessoa só. Divide esse capital em cinco partes e aí você vai construir bem. Divide esse capital em cinco partes diferentes. Entendeu? Cinco partes de 100 mil. É a melhor forma que você pode inicializar. Você não vai poder fazer cagada. Agora, me fala um lugar para investir. Não adianta. Não sei o seu contexto. Eu, com o que é um milhão na mão, vou rematar o imóvel amanhã, inclusive. Um pouco mais de um milhão eu vou rematar amanhã. E em quatro meses eu vou aumentar em 70% o valor da operação. Por quê? Porque eu domino isso. Primeiro imóvel que você vai fazer, você vai ficar preso judicialmente lá seis, sete meses. Porque você não tem esse know-how. Então, tem que tomar cuidado. O conselheiro tem que tomar cuidado na hora de dar conselho para o aconselhado. Porque ele tem que ver o contexto do aconselhado. Sacou? Ok. E mentor seria, então, alguém que tem empresas para me dar conselhos disso? Você não pegou o contexto. Você não pegou o contexto, eu percinei. Eu dei um exemplo de empresário. Não, não. Mentor é o cara que não só é consultor. Consultor só aprende e replica. Consultor faz perguntas e você chega na solução. Não, o mentor é o cara que viveu o problema e passou por ele. Tipo assim, o professor de administração. O meu pai seria um bom mentor, então. Tipo, e ele nunca me passou as coisas. É, vocês devem ter uma treta que isso não resolveu. Ah, legal, então. Como? Muito legal. Nossa, e como a palavra tem poder. Falei que eu ia falar com vocês um dia. Total, total, total. Tamo junto. Viu? Era só isso? Sim. Melhor conhecimento e a inteligência do que todo o ouro e a prata. Eu li isso na Bíblia ontem. É o que eu te contei do talento, né? Da habilidade. Da habilidade não se compra. Ah, eu também falei isso na palestra. E também te falei da Fazenda, que é exatamente isso aí. Tá? Nossa, eu tava tão triste no TCC. Se a sexta, desculpa. Você ia desligar, né? Eu vou chamar mais uma pergunta aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Reflete nisso que eu falei. Ah, deixa eu tirar um print. Tirei. Valeu. Tchau. Muito bom. Nésio seria bom. Nésio é ótimo. Nésio é ótimo. Salve comedor de piqui. Aí você me elogiou. Comedor de piqui com orgulho. Que é o Goiânio, comedor de 3P. Piqui, pamonha e picanha. Comedor de 3P. Chama o João Vítimo. Chama aqui. Aí chama eu. Bora lá. Manda a dúvida aqui, ó. Nos próprios comentários que eu já vou te escolher. Perguntaram aqui, ó. Quando que nós ficamos sabendo quem ganhou as paradas? Na sexta-feira, eu te falo. Sexta-feira. Sexta-feira eu te conto quem ganhou as paradas. Ah, não, Bruno. Aí não, né, Bruno? Aí eu passo essa opção aí. Vai ter outra coisa que começa com P, que é bom. Também termina com C.A. Me chama, por favor. Chama. Lá é freitas. Oi, eu só tô chamando mulher. Esses homens não estão com moral aqui, não. Tô brincando, galera. O próximo é homem. Nosso problema é até pequeno, turma. E aí, mulher? Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, muito bem. Obrigada. Nossa, eu salvo. Sua iluminação, que não tá boa. Tá boa, tá ótimo. De onde você fala? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Show. Tá pertinho de mim aqui. E aí, como é que eu posso te ajudar? O que é a sua dúvida? Uma pergunta pra nós. Bom, inicialmente, me convidaram pra entrar no projeto de lançamento. Lançamento de um curso. Certo. São três expertos comigo e uma pessoa que vai cuidar da parte de administração e vendas, que é o suporte. Ela já trabalha com... Já trabalhou com cursos de dermatologia. No último evento que eu fui celular em Alphaville, a gente conversou. Você me ajudou com uma dúvida lá de... Na parte da minha clínica, que estava em São Paulo. Aí, esse projeto é com dois sócios meus na clínica. E cada um vai entrar com uma expertise. Um com a parte de liderança. Outro com a parte de customer experience. E eu com a parte de marketing. Enfim, que eu vou falar mais de branding e um pouco mais de tráfego. Mais direto pra pergunta. Aí, a minha dúvida é... Isso. Se faz sentido. Não sei se faz sentido. Toda parte que eles vão precisar pro lançamento, em tese, eu já sei. Eu tô em dúvida se faz sentido eu entrar num lançamento com eles, com eles tendo a expertise deles. Ou se seria melhor eu entrar sozinha. Já que a parte do marketing, a parte de tráfego, essas coisas, eu já domino. Era mais nesse sentido. Porque eles têm outros conteúdos que eu não tenho. E pode captar um público também que... A sua dúvida é se você se lança sozinha ou se você entra num produto com três especialistas. Você e, mais ou menos, aí junto as três audiências pra poder fazer o resultado. É isso? Sim, porque o nicho vai possivelmente mudar. É, obviamente vai mudar o nicho, entendeu? É. É muito simples responder se você tiver noção do canal, do tamanho de tração que cada um tem. Às vezes eu junto 20 especialistas pequenos e pego um especialista intermediário. Os 20 pequenos não vai dar o fator de um grado, entendeu? A grande questão que você tem que responder, você, é na sua cabeça, é o seguinte. Sozinha, eu tenho um poder de força, de venda e de crescimento. Com eles, fica mais forte ou não? Porque se for uma... Pode ser que fique mais forte e fortaleça. Se for uma... Diminua o seu poder de alcance, sua capacidade, sua força. Então, é um trade-off. É um jogo de saber que essa energia vai investir. Vai multiplicar a casa e a gente vai ficar mais forte no final. E você sozinha é mais forte que com eles. Tem que saber desse tipo de forma, né? E o histórico de cada um e o potencial de resultado de cada um. Tá. Então, eu vou ter que fazer essa análise mesmo. Claro, tem que fazer essa análise. Tem que fazer essa análise. Então, análise. Você... Eu vou agregar o meu negócio? Eu vou agregar o meu? Ou sozinho eu cortei o meu? É, porque o ponto é que a divisão, obviamente, dos lucros ia ser muito menor. E o nicho, eu fiquei só a princípio com o nicho. Como eu já estou na área médica e eles também, a gente já tem a expertise de gerir em clínica e essas coisas. Então, pode, talvez, faça mais sentido no primeiro momento. Que eu pensei em lançar com ele e eu vejo a força igual você falou que fez com o Pablo. Não, você não ganhou nada, falou que assumiria o custo. Mas aí, eu posso ver nesse primeiro momento, faço um teste e vejo a força da resolução que vai ter. Se vai vender ou não. E depois, se realmente eu posso calcular isso. E talvez me lançar sozinha. A grande questão é se o seu 100% sozinha é maior ou menor que os seus 33% com os outros mais dois. Só isso. Tá. Você pode testar e validar ou você pode alucinar e imaginar os cenários. Só essa questão. Entendeu? Tá. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Deixa eu fazer um print nosso. Deixa eu esperar os comentários. E agora eu vou chamar um homem, um rapaz. Se não, eu vou falar que eu sou machista. Tá. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Com Deus. Com Deus. Tchau. Valeu. E cadê um homem aí para ser chamado aqui? Para a gente poder trocar uma ideia. Preciso muito da sua ajuda, Marcos. Meu especialista é Daniel Contezini. Sou iniciante. Como é estar nesse mundo de lançamento? Sendo que sou livre no assunto. Móis de 50 anos. Boa. Vamos pegar esse aqui. Móis de 50 anos. Iniciantes no assunto. Deixa ele... Deixa ele entrar aqui. Te chamei, meu brother. Deixa eu ver seu nome aqui. Gostei da pergunta. Alan Freitas, 43. Aí, amigo. Caramba, cara. Surreal, Marcos Paulo. Surreal. Irmão. Ó, esse mundo para mim é novo. Eu estou há uma semana assistindo todas as suas aulas. Todas. Não durmo. Não estou dormindo. Pirou o cabeção, irmão. Tudo novo para mim. Fundiu o motor aí. A cabeça está explodindo. Fritou. Fritou. Fritou a cabeça. Que bom. Fica feliz, Júlio. Gostei da sua energia. Você tem energia, cara. Caralho. Você já me passou a energia. Já estou mais alerta aqui. Tem. Boa. De onde você fala, irmão? Vou resumir. Vou resumir para resumir a pergunta para você. Mas vou resumir. Pandemia. Pandemia. Fale. Procurei outras coisas. E entrei nesse mundo do digital. Eu estou vendo garotada de 20 anos, 21 anos, ganhando mais de 100 mil reais. Eu pirei. Eu falei, que é isso? E eu fui perguntar para meus amigos da minha idade. Ninguém sabe que nem existe o teu mundo. Eu entrei no seu mundo. E eu vou... Voltou. Voltou. Não deu para ouvir? Deu. Só até o seguinte. Perguntei para meus amigos. Ninguém sabe que existe o seu mundo. E aí? Cara, esse mundo seu é dos novinhos. E eu tenho 50 anos. Vou entrar e vou ficar bom. E vou aprender com você. Estamos juntos. Você já está aprendendo. E eu estou feliz de ouvir você, de você confiar. Me sinto muito honrado por isso, sabe? E eu estou aqui, cara. Eu estou aqui toda segunda-feira, às oito da noite, no Instagram ensinando. Eu estou toda quarta-feira, às vinte da noite, no meu YouTube ensinando de graça. Aulas de duas horas e meia de conteúdo pesado. Eu fiz o Rota Digital semana passada de graça. E eu abri para quem tem um nível de interesse maior de estar comprometido com ela mesmo, com a própria pessoa, o LX Club, que é o Clube dos Lançadores, que é tanto para especialista quanto para lançador. E está aberta as inscrições aí. E se a pessoa fizer um próximo taco, um próximo passo, um próximo nível de acompanhamento e clareza, é só entrar lá. E é o seguinte. Olha, eu vou te falar um negócio. Quando você tinha três anos de idade, quatro anos de idade, sua mãe falava assim, meu filho, não atravessa a rua sozinho. Não atravessa a rua sozinho. Não atravessa a rua sozinho, que é perigoso. Falava ou não falava? Falava. E aí, com quantos anos de idade você começou a atravessar a rua sozinho? Um, seis, sete. Quer dizer que você venceu essa crença. Quando você tinha três anos de idade, fazia sentido. É uma crença que você tinha. Só que depois que você foi ficando mais velho, você viu que não era mais assim. Que aquilo não fazia sentido na nova fase que você estava. E aí, você venceu essa crença. E ainda bem que o ser humano vai vencendo crenças. Quando você fala que esse mundo é dos novinhos, só revela uma crença que você tem. E assim como você venceu a crença de atravessar a rua sozinho, e hoje você atravessa a rua sozinho, graças a Deus, porque se não atravessar a rua sozinho, você estava fodido na sua vida. O que você ia perder? Totalmente seu poder de liberdade? De direito de ir e vir e tudo mais? Não faz sentido isso? Mas você tem que vencer essa crença achando que é dos novinhos. Você está com o referencial errado. Olha só. Vai entrar um cara aqui comigo, 9h40 da noite, numa live. Você vai assistir. Ele se chama Vinícius Mamedi. Ele é meu aluno. Ele deve ter uns 42 anos de idade. É novinho, 42? É, novinho. Você tem quanto? 50. Você tem 8 anos de idade, velho. O processo é pequeno. Ele deve ter uns 42, que seja. E aí, olha só o que ele é meu aluno. Ele aprendeu. E o que ele vende? Só para você saber. Que é totalmente inusitado. Ele faz lançamento e ensina a restaurar o Fusca. Ele ensina a restauração de Fusca e faz mais de 100 mil reais em lançamento com isso. E ele fez um agora. O último foi o múltiplo de seis dígitos. Ele me contou. Eu vou até perguntar para ele na live. Como é que é? Esse é o novo que eu não estou sabendo. No primeiro lançamento dele, ele fez mais de 100 mil. O que não é normal de acontecer. Entendeu? E ele tem 42. Só que a gente tem que pensar assim. Existem várias pessoas que têm mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60 que fazem. Então, não é dos novinhos. Isso é uma crença que você tem. Entendeu? Só que você está sem referencial de outras pessoas. Hoje, as novas conhecidas, você vai ver uma nova pessoa, que não é tão novinho como eu, que tem 24, que também consegue. Entendeu? Então, assim, o que você deveria pensar? Será que isso é alguém que tem mais de 50 que faz? Ah, existe. Então, por que isso ela faz? Por que eu não faço? E se eu não tivesse ninguém? Será que não tem ninguém? Não, não tem ninguém. Por que eu não posso ser o primeiro? O que me impede? Sacou? Então, é só uma crença. Assim como você venceu a crença de atravessar a rua, eu necessito que você vence essa crença, senão você vai ficar atrasado do crescimento. Então, é uma crença sua. E o respeito. Estou de bola. Você está no seu estágio de opção. Se você não vence essa crença, você não vai evoluir. Então, não é dos novinhos. É de quem paga o preço e faz acontecer. Só isso. Sacou? Tem razão. Agora vai na pergunta. Sacou, tem razão, irmão. Vai na pergunta. A pergunta. A pergunta. No mundo de lançador, para iniciante, para não ter muita informação, não só no conteúdo que eu vi com você, mas a internet tem de tudo. Você tem que saber filtrar. No mundo dos lançadores, qual o passo principal que a gente deve focar para realmente iniciar? Beleza. Olha, o passo principal para você realmente iniciar é você colocar uma data e até aquela data se executar. Data chega em tudo, amigo. Porque a data sempre chega. Começar, né? É, começar. Agora, como começar? Quando você não sai do qual, vamos lá. O que eu tenho que fazer para poder acontecer? Pô, data. Porque a data inicia. Como assim? Data do abertura do carrinho, mas a data de você poder fazer, abordar o seu primeiro cliente. Até a data tal, eu vou abordar 10 pessoas. Chegou nessa data, você tem que abordar. Tem que tomar 10, não. Até a data tal, meu site vai estar no ar. O site ficou feio, bonito, ele tem que subir para o ar. Até a data tal, eu vou fazer tal coisa. Então, você vai colocando datas nas coisas. Porque a data chega e você tem que cumprir. Cumprir o que você falou, cumprir o que você comprometeu. Agora, quando não tem nem data, isso nunca acontece. Esse é o governo das pessoas, não colocar data. Por isso que chama LX30D. Porque a gente faz o lançamento exponencial, o LX, pega o checklist e 30 dias está abrindo o carrinho. Não interessa se você vai se dar bem ou não. Vai acontecer. Porque o primeiro é mais para destravar a pessoa. Entendeu? Não tem data. A data sempre chega, ela vence. Não tem como. Vai vencer. A única coisa que vence na vida é a data. O tempo sempre passa. Ninguém para o tempo. Então, você tem que ter data. Agora, como operacionalizar algumas coisas que eu não sei? Quando você não sabe o como, você vai atrás do quem? Quantas coisas que você não sabe agora, nessa uma semana que você está relacionando aqui comigo pela internet, que você não sabia antes? Foi o quem que te estudou. Agora, você falou um negócio massa. Marcos, tem muita coisa na internet. Tem de tudo. Eu consigo ver várias informações e eu tenho que filtrar. O que você falou aqui vai ajudar muita gente. Isso aqui é principalmente para os iniciantes. Como é que eu faço essa filtragem? Você cozinha bem? Você é bom de cozinha? Eu não sou. E aí, eu poderia aprender com você. Se você fosse me ensinar a fazer um bolo, o que você ia me passar? A receita. Beleza. Só que o jeito que você faz um bolo é diferente do jeito que a minha mãe faz um bolo, que a minha tia faz um bolo, que o meu chefe de cozinha faz um bolo, que várias outras pessoas fazem um bolo. Certo? Sim. E o que eu tenho que fazer para não errar? Seguir a receita. Beleza. Só que depois que eu sou muito bom, eu preciso de receita? Não. Quem é bom já sabe. Quem é bom cria a receita. Quem é bom inova, mistura receita e tudo mais. Inova. Verdade. Mas se eu for iniciante, eu tenho que fazer o quê? A receita. Depois que eu sou expert, sou especialista, depois que eu virei chefe de cozinha, eu preciso de receita? Ah. Não, não precisa. Pode até ensinar. Isso. Então, beleza. Você está comigo. Estamos vendo o caso da vida real. O que é o erro do cara da internet? Como na internet tem abundância de conhecimento, você consegue achar conhecimento no YouTube, no Google, de vários mentores diferentes, o erro do iniciante está aqui. O que ele faz? Ah, eu gostei do Marcos. Eu gostei dele. Eu vou ver qual é a receita dele. Aí pega essa receita. Ah, gostei do Beltrano. Aí pega a receita do Beltrano. Gostei do fulano. Pega a receita do fulano. Pega três receitas diferentes. Aí o iniciante, empolgado, louco para estudar, vou para cima, estou energizado, esse mundo é doido. Eu demoro um ano para poder fazer 100 mil, está cheio de ter que fazer 100 mil no mês. Nossa senhora, eu não sabia que isso existia. Empolgado, 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 empolgado. Quer consumir tudo. Aí ele vai lá e mistura receitas diferentes. E se perde. O erro do iniciante é isso. Pegar um monte de receita diferente e se perder. Então quem está iniciando esse mar de informações como você mesmo disse, tem que fazer o que? Escolher uma receita só e pegar essa receita e começar a iniciar do começo ao fim. Faz essa receita várias vezes. Por causa de dois motivos. Você só pode criticar o método se você executa esse método. Quando você pega várias receitas e mistura as receitas, você não executou o método de ninguém. Você não executou a receita de ninguém. E você não pode criticar ninguém porque o culpado é você que misturou um monte de coisa que nem existia. E como você não domina a cozinha, não domina a frigideira, o óleo, o fermento, os insumos, os ingredientes. Você não sabe as reações químicas, você não entende. Da emulsificação dos ingredientes, você vai fazer cagada. E aí você não pode criticar quem foi você que fez cagada. Então se eu sou iniciante e eu tenho que seguir a receita, eu tenho que pegar uma receita só. Então qual que é a curadoria, a filtragem que você mesmo falou que tem que fazer? Você tem que escolher um mentor só, que você goste do jeito que ele explica, que você curte ouvir esse cara ou essa mulher. Se gerou identificação, porque quando gera identificação, fica mais fácil você poder aprender, que você gosta de dizer a pessoa, ok. Primeiro passo é esse. Segundo passo, esse cara tem resultado? Ele mesmo tem resultado? Porque tem uma diferença entre o consultor e o mentor. Eu estava falando aqui agora, o consultor é o cara que leu e replica. O mentor é o cara que aprendeu, se lascou, fez e ensina. Por exemplo, um cara que ensina administração na faculdade, que nunca administrou uma empresa, não quer dizer que ele é ruim. Pode ser que ele saiba várias coisas na teoria. Ele é consultor. Agora, o empresário igual o Flávio Augusto, que fez várias empresas, fez vários negócios, viveu e ensina, ele é um mentor. É diferente. Então você vai ver assim, esse cara ele é mentor, ele viveu, ele aplicou, ele é skin the game, ele fez acontecer de verdade? É. Beleza. Mas vai que ele é um gênio. Ele é um gênio e sim, só ele consegue. Mas ele tem aluno que também fez? É replicável? Não, então se ele fez, e também teve aluno que fez, é replicável, não é só ele não. Não é que ele é um ET não. Então, um, eu gostei desse cara. Dois, ele fez, ele é mentor e não consultor. Três, ele replicou os talentos. Outras pessoas também já conseguiram fazer isso. Aí, esse mentor seu, esse cara passou nesses três, escreve, pum, vai pegar a receita desse cara. Pega essa receita e esquece as outras. Ah, mas então você tá falando assim, que quem gosta de você tem que pegar só a sua receita? Se você quer aprender comigo, inicialmente sim, porque você é iniciante de cozinha. Depois que você virar um chefe, fazer essa receita várias vezes, ter vários resultados, aí você pode pegar outras receitas. Depois que você virou chefe, você pega outras referências. Aí você mistura as receitas, você cria o seu próprio tempero, você inova. Aí você vai criar um prato, você vai criar a sua receita lá na frente. Então, esse é o passo que você tem que fazer. Então, um, podata. Dois, encontrar a receita que você quer seguir, porque você não sabe o como fazer. Como você não sabe o como, você vai atrás do quem. Esse quem tem que passar pela didática, ter resultado próprio e ter alunos com resultado. Passou por essas três coisas, aí você vai pegar a receita desse cara. Três, executar. Como eu executo isso? Da maneira mais singela e simplificada de todas. Eu até ensinei uma que chama LX Express, que é o Lançamento Express. Entendeu? Que é uma ótima forma de você poder executar e eu ensinei de graça. Qualquer pessoa pode fazer. Eu vi. Eu anotei tudo. Eu achei que eu fosse ganhar o iPhone e o computador. Estava ligado. Muito massa. Então, assim, esses são os três passos que você tem que seguir para poder executar. Data para as coisas. Identificar o mentor. Seguir essa receita do começo ao fim. Do começo ao fim. Simples assim. Tem que fazer, cara. Não cai resultado do céu. Entendeu? Tem que fazer. Tem que executar. Como eu executo, está aí. Você tem que assistir desse cara que você gosta dele, que tem resultado. Os alunos dele também têm resultado. Ô, Marcos Paulo, já escolhi o mentor. É você. Então, estamos juntos. Vou aprender. E um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, porque eu vou ser teu sócio. Estamos juntos. Estamos juntos. Você fala de onde? Petrópolis. Cidade Imperial. Rio de Janeiro. Você estava aqui pertinho na sexta-feira. Não deu para eu ir. Eu vi que você foi lá em Cacarepacuá. Eu passei lá no hangar. Eu te falasse agora. Você entrou na lição. Fala bem. É. Entrei. Estou no Telegram também. Só não consegui comprar às seis horas da manhã. Achei que eu pude chegar lá nos prêmios. Era seis e um. Já estava todo mundo já. Eu estou. Comprando direto. Mas legal. Você tem ficado entre os 500 primeiros. E esteja no LX30D. Na sexta-feira, eu vou liberar esse ranking lá dentro do nosso grupo do Facebook. E aí, você vier no LX30D presencial. Vai ser na primeira quinzena de janeiro. Todas as entregas vão fazer tudo na primeira quinzena de janeiro. Porque na segunda quinzena, eu vou viajar para os Estados Unidos. Vou botar no Brasil. E aí, você vem e a gente se encontra. Eu quero te conhecer e te dar um abraço. Tá? Vai ser um prazer. E ó, gratidão. Porque em cinco dias, sem brincadeira, mesmo falando sério, realmente eu tenho energia. Mas eu sonhei, cara. Sonhando com ele, eu não consegui nem dormir. É muita novidade. Muita coisa boa. Fritou a minha cabeça. Fritou a minha cabeça. Agora eu vou pôr em prática. Vou fazer o que você falou. Vou colocar a data. Já a semana que vem, lançar alguma coisa. Para poder aprender. Exato. Você vai se arrumar especialista. Você vai ser lançador, né? Eu até posso ser especialista. Eu trabalho também com multinível. Eu vou falar o nome da empresa. Mas eu sou diamante em uma empresa de multinível. Então, eu tenho conteúdo para ser especialista. Também em alguns sentidos de aprimoramento pessoal. Você já tem base aquecida. Porque quem é de multinível, tem uma legião de fãs, assim, de gente embaixo. Se você fizer uma mentoria com essa galera no Zoom aí, cobrar quentinho de cada um, você pega o evento e você fez 10 mil reais. Eu tenho 5 mil pessoas na minha rede. Se eu colocar, é porque eu tenho que aprender. Se eu colocar, o pessoal vai fundo. Não, você tem capacidade de levantar dinheiro assim, então. Porque você tem capacidade de levantar dinheiro assim. Porque você tem uma base muito aquecida, entendeu? Você tem uma base muito aquecida. Então, assim, o que eu quero que você memorize aqui, o que eu quero te falar? Bem provável de a gente te encontrar aqui no LX30D presencialmente na primeira quinzena de janeiro, né? Que é o bônus para os 500 primeiros. E aí, eu vou salvar essa live. A gente vai baixar esse vídeo e vai recortar. E aí, a gente vai guardar isso aqui. E aí, depois dos 30 dias, você vai fazer um lançamento. E aí, independente do seu resultado, você vai lançar. Só que no longo prazo, eu tenho certeza que um cara que tem o vigor que você tem, que eu estou sentindo do lado de cá, e a energia que você tem, em questão de 3, 4, 5, 6 meses, você já vai estar assim, ó. Aí, a gente vai pegar esse vídeo de agora, vai pegar o vídeo de lá e o vídeo de depois que você fazer 1, 2, 3, 4 lançamentos, a gente vai compilar tudo isso num vídeo só. E essa história vai ter começo, meio e fim, que eu já enxergo o final dela lá na frente. E aí, nós vamos fazer isso. Vamos postar esse vídeo da internet. Vai ser o ato da quebra dessa crença, que é achar que é só novinho. Porque lá na frente, você já vai estar colhendo fruto, entendeu? Aí você fala, é, era uma crença minha, devem convencer essa crença, agora eu estou com resultado aqui. E aí, a gente vai destravar junto muito mais pessoas que estão com essa crença errada. Top isso, top 1. Até enviou, irmão. Nada acontece por acaso. Tamo junto. Quando tu tirou o tênis branco e falou, pô, aqui precisa produzir, tem que puxar o fornecedor, e o infoproduto está ali, você vende para milhões, caiu uma pista na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado daquela forma. Foi top. Tamo junto. Valeu, irmão. Te encontro, hein? Tamo junto. Obrigado. Amém. Amém. Valeu. Pode tirar o print aí. Deixa o nosso comentário aqui para o print ficar bem, filé. Tira o print aí. Aê. Peraí. Valeu. Vou te marcar no Instagram. Um abraço. Valeu, abraço, irmão. Tamo junto, Alain. Muito massa. Muito massa. Eu gosto mais de ensinar. Gosto mais de executar também. Eu gosto mais de fazer. Eu gosto mais de viver. Viver é bom demais. Quem aí tem prazer em viver? Tipo assim, todo... Não todo o tempo agradece, você parece um idiota, né? Mas toda hora você fala, pô, viver é bom demais, você é louco. De um tempo para cá, eu aprendi a viver. Pô, viver é muito bom. Viver é bom demais. Show demais. Cadê? Cadê a galera 50 mais? 40 mais? Cadê? Vamos achar essa galera aí que estão com essa criança errada. Eu quero assim, ó. Sou 35 mais? Sou 40 mais? Sou 50 mais? Sou 60 mais? Eu quero 6, que é mais. Deixa eu chamar vocês. Eu quero, galera, 35 mais, 40 mais, 50 mais. Vou pegar uma água pra mim, que vai ser um quanto vocês vão digitando. E eu vou te escolher. Você quer 50 mais? Você quer 40 mais? Você quer 35 mais? Eu quero a galera do mais. Vou acabar com essa criança errada que vocês estão aí. Alexa, tudo. Eu quero vocês que é 40, 50, 60 mais. Sou 20 mais, é ótimo. 20 mais. 20 mais é um baby, rapaz. Você tá igual eu. 24 aninho. 23 mais, 40. Calma, agora eu quero pegar os mais. Languécia. As mais, mais da 99. Ó, espaço. Espaço Mara Porfírio. Vai, espaço. Mara Porfírio entrando ao vivo com Mara Porfírio. Cadê Mara Porfírio? Eu te convidei. Deixa eu pôr aqui no meu tripé. Aí. Pronto. Vamos ver se a Mara Porfírio vai aceitar a nossa chamada. Chamada a cobrar. Mara Porfírio, tem um pobre ligando pra ti. Vamos ver se a Mara atende. Não atendeu, vou chamar outro. Mara Porfírio. Cirlei Oliveira 1. Estou te chamando. Cirlei Oliveira 1. Estou te chamando. Jennifer colocou 30 mais idosas. Só foi o cérebro, porque 30 você tá na flor de idade. Eu quero as idades, gente. Manda as idades que eu vou chamar. Eu quero as idades. Eu quero idade. Aí, agora foi. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Que bom. Então, você fala, mulher. Sou de Vianópolis, Goiás. Estou nervosa. Muito nervosa. Falar com você. Você também come 3P? Você também come 3P? Você também come 3P? Piqui, pamonha e picanha? Sim. Sim. Legal, isso aí. Manda aí. Como é que eu posso te ajudar? Não tem dúvida. Jamais, eu pensei. Estou aqui muito nervosa. Não, relaxa. Só tem eu e você aqui. Não tem mais ninguém. Mas Deus está trocando um papo aqui informal. Duas pessoas simples de Goiás. Com vários pontos em comum. Que gostam das mesmas coisas. Que compartilham da mesma cultura. Que glorificam o mesmo Deus. Ou não? Sei. Então. Então, me conta aí. O que você quer aprender? O que você quer destravar no digital? Qual que é a dúvida que você tem? Que eu vou te ajudar. Só faz a pergunta. Tranquilo. Como? Como? Eu estou começando agora. Estou estudando. Estou me familiarizando. Ótimo. Todo mundo está no começo. A gente sempre está começando em alguma coisa. Em algum assunto. E está tudo bem. Verdade. E essa fase de começo. Qual que é a sua dificuldade? Você está no começo. E o que você está vendo? Não está tão claro para você. Que eu posso clarificar. Aproveita para você perguntar agora. Na verdade, é o digital mesmo. Porque a gente tem dificuldade em divulgar. Divulgar o quê? A timidez. A timidez. A timidez ainda atrapalha. Tá. Então. Eu também sou muito. Eu não sou mais hoje. Eu já sou um cara de pau. Nato. Precisa de um cara de pau. Eu estou muito mal. Marcos Paulo. Só que eu já fui muito tímido. E eu. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu. Cresci muito na internet. Tímido. Eu tive muito resultado tímido. Eu tinha 22 anos de idade. Tinha o Instagram. Fechado ali. Com 700. 800 pessoas. Que eram só amigos. E pessoas que trabalham. É. Só amigos. E pessoas que moraram comigo ali em Goiânia. E tal. Parentes. Tudo mais. Eu já tinha esse muito resultado na internet. Sendo que ninguém me conhecia. Só atrás das câmeras. Então. Para você que está ouvindo aqui agora. E também é tímido. A internet também é para os tímidos. A internet não é só para os extrovertidos. A internet é só para quem fala bem. Os tímidos também tem seu espaço. Você participou do Rota Digital? Ou não chegou a participar? Sim. Participei. Sim. Então. A técnica de lançamento. É tanto para quem é extrovertido. E ter a mensagem no coração. Para poder ensinar outras pessoas. Mas também é para o tímido. Que vai fazer a parte estratégica. De o bastidor. Que é o estrategista. Que é o lançador. Então. A internet também é para os tímidos. Não tem problema sem ser tímido. Entendeu? A gente precisa em todas as ocasiões aparecer. Então. O tímido. Tem seu ponto positivo e negativo. E o cara que fala. O cara que comunica. O professorzão. Ou a professora. A pessoa do palco. Da câmara. Também tem o seu lado positivo e negativo. Então. Não é porque você é tímida. Que você não pode fazer. Entendeu? Eu também era muito tímido. E fiz muita coisa. E grandes resultados. Você é muito tímido mesmo. Então. Não é isso que vai te parar. Então. A gente já sabe disso. Entendeu? Uhum. Agora. Você sabe como é que o tímido pode atuar? Ah. Tem várias formas. Mas você pode ser tímida e fazer lançamento de quem não é tímido. Você pode ser tímida e ser uma prestadora de serviço dentro do marketing digital. Não tem problema nenhum. Você não obrigatoriamente tem que ser uma pessoa. Você tem uma série de caminhos para você poder seguir. Mas eu entendi que eu estou fazendo uma coisa errada. É igual você comentou aí antes. Estou pegando um pouco de muitos. Tem que escolher um e seguir. Exato. Exato. Não precisa ser eu. É quem você se identificar. Se for eu, vai ser massa. Estamos juntos. Estou aqui para te servir. Eu sou o garçom da galera aqui na internet. Estou aqui servindo de graça. De graça. De graça. Ah, Marcos. Você tem produto pago. Você tem curso. Mas só se você quiser. Independente se você quer ou não. Eu estou aqui toda semana publicando conteúdo. Eu estou aqui toda segunda e quarta fazendo live. Então, eu estou aqui entregando. E aí você pode me acompanhar. Mas isso aí que você falou é real. Então, o seu objetivo de hoje é esse. Agora, qual que é o seu passo? O seu passo é o seguinte. Você, nas próximas 24 horas, elege essa pessoa. Que você vai ter como mentor. Que você vai ter para poder te acompanhar. Que você vai ter como referência. Você elegeu. Qual que é o segundo passo? Desconectar de todos os outros que não foram elegidos. Essa pessoa, até você conseguir executar a receita dela. Pegando a explicação passada pela última live. Entendeu? Depois que você venceu isso aí. Aí você pode pegar novas receitas. Tá bom? Então, para você poder assim. Para não poder te ensinar muita coisa. Fica confusa. Você vai executar só isso essa semana. Aí, depois que você executar isso. Você vai enxergar o próximo caminho. Você vai enxergar o próximo passo. Você tem que dar. A gente nunca enxerga tudo. O percurso todo da vida. Várias pessoas ficam ansiosas. Porque quer enxergar o lançamento inteiro. Porque quer enxergar a estrada inteira. Você mora em qual cidade mesmo? Que você falou de Goiás? Vianópolis. Qual que é o nome? Falhou? Vianópolis. Vianópolis, certo. Goiás. Se você vai para Goiânia, você não enxerga a estrada inteira à noite. Nem de dia. O que você faz? Você está de noite no carro e está indo para Goiânia. Aí você só vai ligar o farol e você enxerga 200 metros. Aí você anda esses 200 metros. Você enxerga mais 200 metros. Aí você anda 200 metros. Você enxerga mais 200 metros. Então, os seus próximos 200 metros... Eu estou te falando aqui agora, viu? Se você ler, seus próximos 200 metros é o seguinte. Entendi. Eger esse e desconectar os outros. Quando você executar esses 200 metros, você vai ver mais 200 metros. Entendeu? Pode fazer tranquila. Entendi. Tá? Entendi. Entendi. Estou... Está combinado? Combinado. Fechou. Estamos juntos. Nossa, foi muito bom falar com você. Apesar do nervosismo, não estava nem esperando. Foi ótimo. Você mandou bem. Vou te contar o último segredo para poder finalizar. Posso contar o último segredo para você? Oi. O último segredo? Ninguém sabia que você estava nervosa. Só você. Se você não falasse, ninguém ia saber. Não tem um painel de LED assim na sua testa, transmitindo o sentimento. Então, é uma coisa que eu quero só assim. Você não contou que ninguém ia saber, sacou? Está de boa. Fechou? Então, você vai executar esses 200 metros? Ok. E aí, depois que você executar esses 200 metros, vai aparecer mais 200 metros, tá? Entendi. Beijão. Tamo junto. Beijo. Deixa eu tirar um print. Tira um print aí. Deixa eu tirar os comentários sem tirar um print. Aí. Tira um print e me marca aí. Só um minuto. Fica tranquilo. Tá bom. Do seu tempo. Vai. Ótimo falar com você. Muito bom. Beijão. Beijo. A gente se vê ainda. Um dia. Na vida. Depende só de você. Vai lá na Bessinguena depois, quando eu fizer. Beijo. Certo. Certo. Beijo. Pronto. Isso aí. Bora destravar geral. Bora destravar geral. O que é o próximo a ser destravado? Deixa eu ver aqui. Drica Wazak. Eu vou chamar só pra você traduzir o seu sobrenome pra nós. Como é que fala? Wazak. Drica. Nome de minha mãe. Minha mãe chama Adriana. Drica Wazak. Acho que é Wazak. Tá convidada, Drica. Agora é só você aceitar. E a gente quebrar tudo aqui junto. Marquinhos, tenho 22 anos. Quero fazer uma pergunta que tá me travando. Preciso pegar um código. Vamos lá. Vou chamar. E aí? Olá. Boa noite. Onde você fala? Tudo bom? Eu tô mesmo. São José dos Campos. São José dos Campos. Pertinho aqui de mim, interior de São Paulo. Sim, sim. Fala pra nós. Como é que se pronuncia? Wazak. Como é que é? Kawasaki. Kawasaki. Se eu tivesse no soletrando, eu tinha bombado agora. Eu tô chique nesse nome. Ah, chique. Se eu tivesse no soletrando, eu ia errar na hora que eu falo assim. Aplicação, nossa. E aí? Como é que eu posso te ajudar, mulher? Conta pra mim. Ah, tem um problema pra comunicação. Cria muito... Sou muito tímida, na verdade. Então, às vezes, tá branco. Não consigo criar conteúdo. Posto algumas fotinhos. Mas aí, falar mesmo em vídeo, eu não consigo. Ah, em vídeo? Me trava. Me trava. É. Tem muito tempo que isso acontece? Ah, desde quando eu comecei na internet. E quanto tempo você começou? Dois anos. Você tem família? Tenho. Como é que é? Me conta. Sou casada. Tenho dois filhos. Tenho uma loja de produtos naturais. Tento divulgar a loja no Instagram. Eu tenho o Instagram da loja. E o Instagram do pessoal. E eu tento divulgar nos dois. Loja de quê? De produtos naturais. Eu fiz um monte de perguntas aleatórias. Sabe por quê? Você pode perceber uma coisa que você não percebeu. Você pode perceber agora. Você disse que é tímida e tem dificuldade com o vídeo. Você tá conversando comigo há 65, 70 segundos. Super bem. E ninguém sabia que você era tímida e tem dificuldade. Você tá mandando bem assim. Você já fez live? Essa é a sua primeira live. Minha primeira. Então, você vai fazer a sua segunda live amanhã. Por quê? Você manda muito bem na live. Se você tá com dificuldade em vídeo, é porque você tá olhando pra uma câmera, pra uma máquina. Então, você vai falar com uma pessoa. Vai fazendo live e aí você vai pegando intimidade com a máquina, com a câmera, com o celular. Porque na live você fala com gente. E você vai fazendo pergunta e resposta. Igual a gente tá aqui num diálogo e fluir. Depois que você fizer 5, 6, 7, 10 lives, você vai estar com intimidade com o celular. E aí, quando você for gravar, vai aparecer com a live. Vai acontecer com naturalidade. Igual tá sendo agora. Mas, assim, fazer live do quê? Isso que é dificuldade. Falar sobre o que assunto. Aquilo que você... Porque, assim, vamos lá. Agora, tem gente que vai me interpretar que eu sou grosso. Mas na grosseria, não. Se você é especialista num assunto, é porque você é especial naquilo. Se você é especialista e você é especial, é porque você domina aquilo. Se você domina, não falta assunto. Aí, eu já começo a questionar. Será que você é especialista no que você tá querendo ensinar? Porque, ó, se eu sou especialista, eu sou especial. Se eu sou especialista, eu sou especial, eu sei. Se eu sei, não me falta. O que você quer ensinar? Porque, se você é especialista, você sabe. Pode ser que você não consiga roteirizar, metodificar. Mas, se você é especialista, você tem conteúdo, sim, em abundância aí dentro. Eu confesso que, pra eu gravar meu primeiro curso online, eu chorava. E eu falava assim, como pode? Um homem igual eu, 22 anos de idade. E eu pensava, na minha cabeça, é multimilionário. Não moro com meus pais. Eu vou fazer o que eu quiser. Ir pro independente. Tô perdendo pra uma câmera. Eu mesmo não aceitava. Eu ia perder pra uma câmera. E eu chorava na hora de gravar. Porque eu não sabia como eu ia ensinar. Mas, conteúdo eu tinha pra caralho. Eu já tinha feito dezenas de vezes aquilo. Então, conteúdo eu tinha pra caralho mesmo, assim. Mas, eu não sabia ensinar. Eu me sentia com dificuldade. Aí, o primeiro modo... O que você fez? Eu fiz chorando. Eu vendi pra... O que que eu fiz? Deixa eu te contar o que eu fiz. Comprometimento público. Vendeu pra 12 mil pessoas. Eu era obrigado a entregar. Eu não tinha opção de não entregar. Me faltou a opção de não fazer. Não tinha outra opção de não fazer. Eu ia preso pra cadeia. Você aí vendia produto pra 12 mil pessoas. Como é que você não entrega? Não existe outra opção. Então, foi o comprometimento. Por que que quando eu falo... Gente, vamos fazer academia agora. É o desafio em 60 dias. Vou ser contra você. Aí, eu vou lá e faço tudo de um marco no Instagram que eu tô treinando. É o comprometimento público. Quando você compromete publicamente, você aumenta a sua taxa de responsabilidade. Você aumenta a sua performance. É igual ir na academia sozinho e na academia com um brother. Quando você tem um porquê mais forte que o seu e-mail e a sua desculpa, você é obrigado a entregar. É assim, eu tinha mais medo de ser preso do que gravar. Aí, eu ia gravar chorando, sacou? Acho um medo maior do que o medo que você tem. É sempre isso. Agora, se você não traz clareza do conteúdo, eu vou te ensinar uma técnica pra você poder ter clareza de conteúdo. A técnica é o seguinte. Qual que é o assunto que você vai falar? Sobre alimentação. Alimentação, tá. Eu não manjo muito de alimentação. Mas, se você me der duas horas, eu saio com 30 vídeos, 20 vídeos top de alimentação. Como? Hoje, como que é a sua alimentação? Como? Como que eu faria isso? Você sabe? Sabe ou não? Não. Seguinte, eu ia pegar o YouTube e ia pegar os principais temas dos vídeos de alimentação. Aí, eu ia pegar Lala e Ribeiro, um monte de gente, Dr. Baracá e tal. Eu ia pegar os 10 vídeos mais vistos desses caras e eu ia abrir uma polícia de Excel. Cada aba seria um doutor ou um nutricionista. A aba lá, Lara Nesteruk. A outra aba, Daniel Coimbra. A outra aba, Thaí Ribeiro. A outra aba, Dr. Baracá. Aí, eu ia pegar cada aba, põe um nutricionista ou um médico que fala sobre alimentação. Aí, eu ia filtrar pelos vídeos mais populares. Ou seja, aqueles que têm mais validação social. Aqueles que têm mais views. Aqueles que mais estouraram. Aqueles que mais viralizaram. Aí, eu ia abrir o vídeo de cada um e ia escutar. E ia anotando em bullet points o conteúdo de cada um. Aí, eu ia fazer, tipo, 10 vídeos do Baracá. 10 vídeos do Lala e Ribeiro. 10 vídeos da Lara Nesteruk. 10 vídeos do Daniel Coimbra. Eu ia pegar um monte de nutricionista e ia fazer isso. Um monte de vídeos sobre alimentação. Depois que eu ouvi, tipo, um vídeo de cada um, dois vídeos de cada um. Não precisa nem ser 10. Meu cérebro já ia explodir em informação, em conteúdo. E eu que nem falo de alimentação, já ia poder falar pra você regular sua bomba de sódio e potássio. Eu já ia poder falar pra você deixar seu corpo em homeostase. Eu já ia te falar quais são os alimentos que diminuem os radicais livres e diminuem o estresse do seu corpo. Isso é porque eu nem sou da saúde e da alimentação. Mas só de lembrar de coisas que eu já ouvi, que eu já estudei, que eu já sei. Eu já ia começar a traduzir isso. E aí eu podia fazer vários conteúdos. E uma hora, só de eu ler o conteúdo de outras pessoas, pegar outras referências, eu ia criar um conteúdo que não é uma cópia. Eu ia pegar um ponto de um, um ponto de outro, um ponto de outro. Juntar e esse é um trem que ninguém nunca viu. E aí eu ia adicionar um exemplo da minha família, do meu filho, do meu irmão, que é uma história só minha, com experiência própria que ninguém nunca viu. Aí eu ia falar assim, mas nunca vi esse conteúdo de lugar nenhum. Ele é totalmente diferente. Aí se você usa alguns termos que é seu e autoral, pronto, conteúdo novo. E aí todo mundo faz isso no mundo. Só que às vezes a pessoa não faz de maneira consciente. Ninguém cria nada do zero. Não existe criar do zero. Tudo é uma somatória de referências que você já tem. Criatividade é isso. É você juntar coisas que as pessoas nunca juntaram. Ai, você e o pago é muito foda. Vocês fizeram lá, caso a gente está faturando 57 milhões de reais. Vocês tiveram uma ideia genial de fazer um reality show no meio do lançamento. Que ideia genial. Você juntou o lançamento com o Big Brother. Já existiam as duas coisas. Porque ninguém nunca juntou e foi genial. Sensacional. Ou então se você parar 20 minutinhos, ver 3 vídeos de cada um, pôr um bullet points e colocar uma história, exemplo, só seu, que só você viveu. E colocar uma outra coisa que você estudou. Aí eu já poderia falar assim, eu lembro que lá no ensino médio, uns 7 anos atrás, eu aprendi uma coisa chamada epigenética. Aí eu já ia pegar um vídeo, falar de alimentação e colocar o que é epigenética na parada. Aí ia ser um vídeo já diferente. Com o exemplo seu, e não sei o que. E vai indo. Epigenética está totalmente ligada com a alimentação. Então assim, você junta a referência, o grande segredo de produzir... Ô, Enzo, pega um carregador para mim. Está vendo? Está acabando a bateria aqui. O homem é que deve estar lá no meu quarto, na minha mochila preta da... Aquela mochila preta minha. Então quando você tem referência, você consegue conectar pontos, entendeu? Então talvez está te faltando referência. A live agora foi um monte de referência para você. Aí se você sair no YouTube e ver 3 vídeos de cada um, pôr um monte de bullet points, você vai começar a borbulhar o cérebro e poder falar. Sacou? Ó, como que está a minha alimentação? Você perguntou, né? Eu alimento hiper bem. Uma das coisas que eu não tenho medo de gastar dinheiro é com a alimentação. Então tem nutrólogo e tem chefe de cozinha. Eu amo alimentar bem. É uma coisa que eu realmente invisto. Eu falo verdadeiramente para vocês. Eu gasto mais de 15 mil reais por mês com comida. Contando o chefe de cozinha, as compras que eu faço, tudo mais. Médico, tranquilo. Então eu dou valor na alimentação. Aqui já está saindo um conteúdo. Só de eu te falar isso. Sai mais barato você alimentar bem do que você investir bem. Quando você tiver para fazer, você será muito bem-vindo na minha loja. Obrigado. Ó, um conteúdo para você aqui que você poderia fazer. Qual que é mais barato? Alimentar bem ou remediar lá na frente? Já é um conteúdo. Então tem muita coisa. Você aqui vai pedir uma comida na iFood e pede um McDonald's que é 15 em vez de pedir uma salada que é 30? Você acha que você está fazendo, levando uma tarefa, você está economizando? Pode ter certeza que lá na frente essa conta não fecha. Vai sair mais claro lá na frente. Já é um conteúdo. Só da pergunta que você me fez e da resposta que eu dei, eu já comecei a pensar que é um conteúdo. Então, é assim, ó. Se você vai virando uma máquina de conteúdo. Referência, referência, referência. De vez em quando eu corro aqui no meu condomínio com o Paulo Machado, a gente fica brincando. Vamos dar palestra de assunto que a gente não sabe. É desse jeito. A gente está correndo e vai dar uma palestra de 15 minutos de avião. Aí um começa a falar de avião que não sabe nada de avião. Tem enrolação falando de avião que parece que é doutor de avião. Então, é um treino idiota, né, Manoel? A gente faz isso. Agora dá uma palestra de não sei o quê. Dá uma palestra de cadeado. Aí vai começar a contar a história do cadeado. Onde é que surgiu o primeiro cadeado. E vai dar uma palestra de assunto que não conhece. Só para poder treinar o poder de falar. Você quer fazer também um conteúdo? Anota todas as perguntas que os seus clientes fazem na sua loja. Cada pergunta que o seu cliente faz na sua loja, de uma conversa de uma hora que você tem com o cliente, de 30 minutos que você tem com o cliente, sai 5, 6 perguntas que é conteúdo. Sacou? Não tinha pensado nisso. É isso aí. Boa tarde. Joia. Fechou. Muito obrigada pela vida. Tamo junto. Valeu. Você pode tirar o vídeo. Tirei. Você acompanhou o Rota Digital semana passada? Nem sabe o que é o Rota Digital. Não. Nem sabe. Nem sabe o que é o Rota Digital também. Todo mundo por fora. Ou sabe. Tá tudo bem. Não ainda, mas vou procurar saber. Tá tudo bem. Tira o print aí. Peraí. Peraí. Ai, meu Deus. O print é assim, ó. Comendo. O sinal de comer é assim, ó. Oi. Valeu. Marcos, obrigada. Obrigada a você. Por perguntar. Travou aí. Vamos ver se vai voltar. Tá. Vamos ver se vai voltar. Travou aí. Deixa eu abrir os comentários aqui. Eu nem... Eu não tirei ela. Travou. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Aí, voltou. Voltou. Fala aí. Aí, caiu. Pronto. Chama a Chacha Vieira aqui, que ela já fez até a mentorer comigo. Vamos lá, Chacha. Entra aí, Chacha. Ô, antes que eu vejo o seu nome, eu lembro da Xuxa. Inevitável, Chacha. Meu cedo. Ô, você não achou nenhum carregador? Tava treinando. E aí? Bora treinar o seu nome agora. Não vai mudar o treino. Então, mudou o treino, mas continuou treinando. Só. Tá aqui, tá fervendo. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Tá bom o áudio? Então, beleza. E aí? O que você manda? Faz uma pergunta. Pergunta é a seguinte, tava pensando hoje, me perguntaram bastante no Insta hoje sobre isso. Qual capital investir hoje, na minha condição atual, que você já sabe qual é, o que eu invisto primeiro? Qual capital? Dos quatro tipos de capitais? É, dos que a gente tem falado na rota. Tá, beleza. Aí que tá. Perguntou assim, dos quatro tipos de capitais, qual que eu invisto? Financeiro, intelectual, erótico? Qual que eu coloco mais? A galera perguntando quem não tem nada. A gente tá começando do zero. Tem muito seguidor que não tem base nenhuma. Acho que foi um filtro aqui que ninguém merece a minha casa. Tipo, a galera não tem base nenhuma, assim. Daí, sai. E aí? Qual capital eu invisto primeiro? Qual que... Eu sempre falo, né? Qual que é o mais forte que você tem? Invista no teu mais fraco. Mas eu não sei responder essa pergunta. Fiquei bem, tipo, balançada, assim. Tá. No seu caso, que eu te conheço, que a gente fez a mentoria lá junto, né? E eu te respondi essa pergunta lá, inclusive, viu? Não, eu já sei. Mas é para mim, as minhas mentoras estão todas aqui, mentoradas minhas. Tem muito aqui, ó. Ah, então na pessoa... Deu certo o meu plano lá, deu tudo certo, já rodou. Que massa. É porque eu ia falar, você que tem muito network, que você tem, o que te faltaria é saber monetizar o network que você tem. Então é o capital financeiro. Tá. O meu é financeiro mesmo. O financeiro não, desculpa. O capital é intelectual. Porque já tem muita conexão foda. Você, que eu te conheço e tal. A gente fez a mentoria no avião e tal. Você tem muito network foda. Agora, como é que eu extraio o valor desse network? É através do intelectual. É o que estaria faltando no caso. Entendeu? Agora, assim... Marcos, qual o tipo de capital em vez primeiro? É ruim de falar, porque os capitais... Quando você investe em um, você investe em outro. Automático. Quando você fica inteligente, você fica sexy. Quando você fica inteligente, você aumenta o social, porque as pessoas querem aprender com você. Não tem como investir em um isolado. Isso que é muito massa. Por que a galera me segue? Por que tem 800 pessoas aqui? Por causa do cérebro, que elas querem aprender comigo. Só que, por causa do conhecimento, do know-how, tem gente aqui pra eu poder aprender. Só que quem vê e fala, por que tem 800 pessoas na live desse coreano? Deixa eu poder aprender com ele. Aí o número 800 vira sexy. Como é inteligente, ou como tem resultado, ensina as pessoas... E faz a retroalimentação. É, tem verificado no Instagram. Aí quem vê e fala, por que é verificado? Aí, quero saber, por que é verificado? Então, verificado é sexy, é erótico. Então, assim, não tem como você falar uma coisa da outra. E isso que é muito massa. Então, quanto mais você estuda, mais sexy você fica. Quanto mais sexy você fica, mais... Tá, e você investiria direto se você hoje estivesse começando no digital? Como tem um monte de gente aqui. Intelectual. Intelectual, né? Primeiro, saber, conhecer o mercado e tal, né? Intelectual, 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 intelectual. Tanto é que eu não tinha dinheiro. E o que eu fiz? Eu fui lá e me endividei pra poder aprender. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um projetinho, que era maquiadora, que estudou comigo isso no médio. Então, começa na mente. Anota aí você de casa. A gente vive na era do capitalismo intelectual. O que você tem no bolso, depende do que você tem na mente, aplica. Só que aí entrou o digital, é o capitalismo intelectual com canal de venda digital. Que aí você fica muito mais forte no seu potencial. Eu amo esse assunto dos quatro capitais. Depois da nossa mentoria, eu fiquei batendo isso, batendo isso, repliquei, repliquei. E ainda, tipo, isso é uma coisa que fica pegando sempre. Ontem, até, na mentoria, também bateu muito. Mas é isso. Você já abriu a mentoria? Eu já, já vendi. Já fiz um monte de coisa. Eu queria te falar ontem já. Já deu super boa. Já estou em dois estados e vai abrir em Brasília agora também. Que massa. Vai dar boa. E só agora o curso de gestão que a gente vai lançar em janeiro. Por causa da... Eu ganhei uma premissão aí, mais uma premissão de marketing. E daí eu não vou bater as datas. Mas dia 13 tem o pessoal, minhas alunas estão aqui também. Tem funcionária minha aqui na live. Elas vão dar treinamento. E está rolando, está acontecendo. Coloquei para rodar o negócio de verdade. Tirei do bolso, assim. Que massa. Olha aqui. Para a galera que está aqui, não está entendendo. A Sasha fez a mentoria aérea comigo. Eu pego um voo. Pobre Brasília. Travou. E durante o voo... Travou, Marcos. Estou contando para a galera aqui. Eu estou aqui. Você que travou. Eu estou te vendo. Eu não. Eu estou aqui. Você que está travado. Eu estou travando? Como é que eu estou travado? Eu estou descabelado. Eu não estou travado. Olha. Eu estou travado. Galera. A nossa história, como é que a gente se conheceu aqui. Que você foi comigo num voo de São Paulo para Brasília. Fazer a mentoria aérea. E aí, eu fiquei surpreso aqui. Porque eles têm, tipo, duas, três semanas. É que eu sou rápido. Isso. Eu estava lascada demais. Conta para eles. É verdade. Pode usá-los em exemplo aberto. Vou dar exemplo aberto. Beleza. A Sasha pagou 15 mil para fazer a mentoria aérea comigo. E quando ela sobe no avião, ela está, não sei o quê. Ela fala, não, não tinha dinheiro. Sei lá o que ela fez. Eu estava devendo e foi lá e pagou, mas ficou devendo mais ainda. Eu gosto. Com o meu comercial, tem um monte de gente que fala, vou vender o carro. Eu falo, não aceita ninguém. Negra tudo. Eu acho que você não deve ter contado isso para eles. Eles não conseguiam descobrir com as perguntas. Desse fato. E aí, o que ela fez? Ela investiu no capital intelectual. Naquele momento comigo, a gente foi junto e eu fui personalizando ali o que ela deveria fazer. Desenhou um projeto, na verdade. Desenhou um business plan. Desenhou um negócio para você ali. Prontinho. É. De acordo com as habilidades que você tinha, o que você tinha que fazer. Fiz um BP. Ele botou. Um business plan. Tipo, olhe as coisas erradas. Fui ali. A gente fez uma consultoria mesmo. Te deu uma mentoria ali. Por isso que chama mentoria aérea. Aí desenhei tudo. E aí tem duas, três semanas. Não, já vendi. Estou com as minhas mentiras erradas. Não sei o quê. Então, já pagou para trás o recurso. Fiz aluno. É. Posso fazer um pitch também de outra coisa? É rapidinho? É. Eu estou num clube... Não. Eu estou num clube de empreendedoras que as meninas estão aqui. Eu quero apoiar e ajudar a crescer o negócio. Agora? Entrem lá, meninas. Chame lá, gente. O clube das mulheres bem-sucedidas. A gente vai apoiar. Olha só. Você era minha aluna. É minha aluna. Eu sou tua aluna faz tempo, mas não sei que eu não me enxergava. Tinha que pular no avião para você me ver. Tanto que você é abusada. Você é minha metorada. Pum. Eu sou mesmo. Sou abuso do homem. Isso. Aí agora chegou e você quer fazer o de afiliado. Fazer tipo... Não. Vem dentro do meu corpo. Me deixa. Me segue, gente. Me segue. Que eu conto toda a verdade depois. Ah, verdade. Mas tem que me ajudar. Ganhei um monte de seguidor. Tenho qualificado. Meu Instagram. Um monte. Até meu público de setembro. Travou de novo. 75% de masculino para 63% feminino em três semanas. Olha só. Vou te ajudar. Isso para mim foi uma vitória gigante. Então o negócio que é venda, que é o que você ia fazer. Posso fazer um pitch? Não funciona. Você tem que fazer brand. Não. Na verdade, nem é pitch. Porque eu não ia vender nada. Eu só ia convidar as mulheres que estão perdidas, que não sabem como começar, a entrar no nosso clube. Lá tem network feminino. O jeito de convidar não é esse. Então vai. Ensina a mãe de novo. Ensina que eu adoro. Isso é boa. Porque se aprende rápido e aplica. Parabéns. Igual a prima. Mata de orgulho. Seguinte. Gente, eu tenho um grupo de network, se você quiser entrar, aí se isenta. É um jeito de convidar. O negócio de convidar é o seguinte. Marcos, eu estava aqui treinando e acabei de desligar uma ligação com a mentorada minha. Ou seja, você já é mentora. Olha só. Mas eu espartelo. E ela entrou no nosso grupo de networking. E de lá para cá, em três dias, ela fez isso e mudou para isso. E assim, eu estou muito realizada com a mudança de vida que está acontecendo com essas mulheres que fazem parte do nosso grupo de networking. Paulo, né? Já mostra o resultado. E aí, como é que você faz ficar bonita? Eu nem percebo ainda. Eu quero te agradecer porque isso aqui só surgiu depois que a gente fez a sua mentoria lá no avião e você que desenhou aquele plano. Então, fruto do resultado dessa mulher que você nem conhece, tem dedo seu. Obrigado por isso. Gente, eu repasso o plano, hein? Pode ir, pode ir. Segue lá. Eu passo o plano para frente. Como é que você ia fazer? Você ia inflamar meu ego. Se eu fosse um cara egoico. Você ia inflamar meu ego. Aí, eu falo, nossa, obrigado e tal. Aí, você ia pagar de mentora, porque sua mentorada fez. E a mentora que dá resultado, porque sua mentorada transformou em poucos dias. Isso aqui é um grupo de networking. Eu fiz junto com aquela minha amiga lá, lembra? Tá com? Lembra que eu falei disso? A melhor forma de você fazer isso seria assim. E aí, você fala, isso é o que mais vibra no meu coração. E quem quiser também ter esse tipo de transformação, aí você não podia falar ou não. E é isso que eu falo no meu Instagram todo dia, tá? E obrigado, Marcos, por isso. Pronto. Aí, o povo gostou. Ai, quem que mentoraada que é essa? Por que que transformou? Deixa eu lá seguir. Aí, não é venda. É curiosidade, na verdade. É atração, entendeu? É você se vender. Sexy, na verdade. É a atratividade que você fez. O jeito que você fez, não foi sexy. Poxa, não fui sexy. Não vou nem dormir hoje. Não, mas, Marcos, obrigado. Eu saquei já. E vou seguir a dica. Na próxima live, eu já conto o resultado dessa dica de hoje. Hein, parabéns. Tira um print aí pra mim, Gi, fazendo um favor. Alguma das meninas que meu celular tá bem ruim aqui. Não tá dando pra tirar print. Tira. Me manda, Marcos. Pera aí que você tá com uma cara... Manda um direct. Manda um direct pra você, vai. Aí. Aí, fechou. Parabéns você ter executado o BP, o Business Plan, que a gente desenhou. Muito massa. Tamo junto. Eu queria ter te falado, Dona, mas tava muito corrido. Eu sou muito pra fazer, né? Ah, eu vi. Foi uma loucura, mas foi bem bom. Foi bem bom mesmo. Fico feliz. Tamo junto. Obrigada por me chamar. Beijo, galera. Até. Tchau, tchau. Agora, galera do grupo do Network, vai lá seguir a Sasha. Agora eu falo. Engraçado, né? Muito massa. Muito legal. Marcos, pra quem ainda não conhece a parte técnico dos lançamentos, como posso buscar esse aprendizado? Quem entra na live aí, amigo. Mas o negócio do como é vai atrás do quem. Quando você não sabe o como, você vai atrás do quem. Quem pode se ensinar? Quem sabe? Entendeu? É isso. Eu dei quatro aulas semana passada. Segunda, terça, quarta e quinta ensinando isso aí. Eu tô com as inscrições abertas do LX Club. Quem aí faz parte do LX Club, é sócio LX, manda hashtag sócio LX. Ó, vou fazer aqui, você vai fazer, ó. Sócio LX. Ó, manda assim, ó. Hashtag sócio LX, igual eu mandei aqui, quem faz parte do LX Club. Você perguntou como é que você pode descobrir a parte técnica pra poder fazer lançamento? No LX Club, muito mais do que a parte técnica, eu te ensino a parte técnica e também te ensino a parte emocional que você precisa pra fazer isso. Eu te ensino as hard skills, que é a parte técnica. Eu também te ensino a soft skill, que é as habilidades complementares, como liderança, vendas, emocional, pra você conseguir performar nisso. Que a parte técnica é a parte importante? Claro. Só que ela não é a parte que diferencia as pessoas. A parte de soft skill é a parte que diferencia as pessoas. Então tá aqui, ó. A galera mandando sócio LX, sócio LX, sócio LX. O que é o LX Club? É o clube dos lançadores. Você perguntou, Marcos, cadê a parte técnica? Como é que eu aprendo? Eu dei várias aulas no passado. Eu ensino gratuitamente no YouTube toda quarta-feira às oito da noite. Mas se você quiser pegar o checklist do LX Central, se você quiser pegar todo o passo a passo, se você quiser entrar e fazer parte do clube dos lançadores, que é para o lançador, que é para o especialista, professor digital, que é para você ter acesso a essas pessoas, network, lá você encontrar o seu sócio especialista, lá você encontrar o seu sócio lançador, Lá você encontrar prestadores de serviço, webdesign, design, tráfego, copy, e com isso, acelerar o seu crescimento, você tem a oportunidade de se tornar um sócio do LX Club. E ter o clube de benefícios, várias vantagens, além das trilhas de aprendizado, do replay das aulas de quarta-feira, e de todas as aulas complementares que eu pego o meu time e gravo, de tráfego, copy. Então, assim, tá aberto as inscrições do LX Club. Basta você clicar no link da minha bio, ou digitar lxclub.com.br, e você tá dentro. Simples assim. Sócio LX, não me chame, é isso que eu quero. O cara mandou sócio LX, não me chame, então tem que chamar, né? Mas aqui é da teoria do contra. Bora, Léo Caróis. E aí, garoto. E aí, Marcos, tranquilo? Não é nada que você aceitou. Mas você mandou o gatilho. Entrei aí, não. Não, bicho. Você mandou o gatilho, né? Isso, exatamente. Mandei o gatilho da controvérsia aí pra... Até funcionou. Isso aí. Você tem Wi-Fi? Porque sua imagem tá quadriculada, pixelada, não tá boa, e seu áudio tá com lag. E você tá com a televisão perto também. Deixa eu... Conecta no Wi-Fi, desliga a televisão. Deixa eu me escutar. Dá pra... Deixa eu arrumar aqui. Isso. Arruma aí. Eu vou falando com a galera aqui enquanto você arruma. Quando você terminar de arrumar, você volta. Vou te desligar. Tá dando pra ouvir aí? Tá dando pra ouvir. Beleza. Beleza. Entrei no... No LX Club aí. Tô seu sócio agora. Tô aprendendo aí. Tamo junto. E vou começar a fazer lançamento agora. Vamos. Começar a aprender aí. Bora pra cima. Contigo. Tava no Arcade também. Ah, legal. E aprendi com você sobre as capital. Aham. E você acha que o conhecimento que mais essencial é então do... O intelectual. Cara... Mas por qual motivo? O seu? Precisa estar do zero ou intelectual. Porque o intelectual vai me fazer atingir os outros? É. É o seguinte. Pega a história de todo mundo. Você pega a minha história, eu investi no intelectual. E aí, a partir disso, eu vim fazendo... É porque tudo começa no intelectual. Fala um cara famoso que você quiser. Qualquer um aí. Qualquer pessoa da internet. De qualquer coisa. Vamos debriu. Pega as histórias para o seu sucesso. Quer pegar o Kaiser do Arcade? Quem você quiser. Minha coleção aqui tá... Vou tentar... Tá travando. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Gostei disso aqui, ó. Metas. Fazer seis dias... Muito bom. Cara, acho que eu vou pro Rio amanhã. Quem quer ir na metoria aérea pro Rio de Janeiro amanhã? Acabei de lembrar aqui que talvez eu vou pro Rio amanhã. Acho que eu vou lançar uma metoria aérea. Bora. Pro Rio de Janeiro amanhã. O Rio de Janeiro continua ali. Tá travando. Qualquer uma pergunta de lançamento. Feijó Juliana 1. LX 30D presencial. Será só pros LX Clubs? Exato. Vai lá. Me chama, por favor. Não consegui entrar quando você me chamou. Espaço Mara Porfiro. Vou chamar. Quando eu tava falando pra galera aqui. 30 mais, 40 mais e tal. Entra aí. Aê. Consegui agora. Pronto. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Que luta. Você tinha me chamado, mas eu não consegui entrar. Fechou. Isso aí. Como é que você tá? Ah, eu tô indo bem. Eu conheci você há pouco tempo. Eu sigo muito Florianópolis, né? E vi você ontem lá. Eu me interessei. Eu entrei. Eu fui vendo suas coisas. Eu até mandei um direct pra você, mas você tem muita gente, né? Não viu. E depois dá uma olhadinha no meu direct lá. E assim, eu fiquei encantada. Você me conheceu como? Não entendi como é que você me conheceu. Oi? Como que você me conheceu? Porque eu sigo um rapaz lá de Florianópolis. E ele tava no evento no hotel que você estava. Então você me conheceu ontem. Conheci ontem. Entendi. E assim, entrei no seu perfil lá. Me apaixonei. Eu quero sim estudar muito, porque eu tenho muito o que aprender, né? Eu tenho, no caso, um salão de beleza, né? Mas tudo, eu gosto de pegar de tudo pouco, sabe? E a gente aprende muito mais, assim, né? Não preciso ver só cabelo. Eu preciso entender de outras coisas também. Certo. Vai lá. Me manda sua dúvida em específica, para eu poder te ajudar. Você tem um salão de beleza, é isso? Isso. E eu não consigo fazer engajamento. Eu tenho, assim, é na periferia mesmo. É um dos salões bem conceituados. Só que eu, por não saber mexer com digital, essas coisas, tudo isso eu comecei a querer aprender na pandemia. Eu vi até um senhor falando aí, eu tenho 50 anos. E, gente, e realmente, para quem, assim, não manosprezando quem tem idade. Porque quem quer é a luta. Mas aí, as preocupações, se você pegar as coisas mais novos, você consegue entender melhor, entender o que ele quer dizer. Aí, quando você tem filho, aí você tem que cuidar de salão, funcionário. Eu já fui muito roubada. Olha, a minha, eu, assim, comecei a entrar para esse mundo agora. Então, para mim, está sendo tudo novo. Entende? Certo. Então, vamos lá. Ninguém nasce sabendo as coisas. Para todo mundo, é tudo novo. Eu, se eu fosse virar cabeleireiro, eu teria que aprender com você. Para mim, ia ser tudo novo. Até eu entender a textura da cor, misturar, fazer a tinta, cabelo e tudo mais. Corte é novo para mim. Da mesma forma que é novo para você. E tem problema. Está tudo bem. Todo mundo tem seu tempo de... Aí, voltou a sua internet. Então, da mesma forma que para mim seria novo aprender a pintar cabelo, para você é novo tentar aprender o digital. E está tudo bem. Sim. Não tem problema para ninguém isso aí. Todo mundo começa do zero. Sacou? Ninguém começa sabendo. Todo Instagram começa com zero seguidores. Nenhum Instagram começa com um milhão de seguidores. Não existe isso. Então, você está sentindo como dor, é natural para todo mundo. E eu sou muito do tempo antigo, né? Porque antigamente não tinha essa era digital e eu comecei a entrar há pouco tempo. Então, assim, para mim ainda está sendo muito difícil. Entende? Eu sou ainda da era do papel, de escrever, anotar na agenda, cliente, horário. E eu vi que hoje o mundo quer você digital, né? Tudo bem. Exatamente. O mundo é... E aí, tá. Você era dessa era. Porque essa era não pertence a mais a ninguém. Isso é da era digital. Não, agora eu estou. Agora, assim, todos os mentores que eu estou vendo, assim, bombando, eu estou acompanhando. Se eu pudesse, eu pagaria todos os custos, fazeria tudo, assim, de uma vez. Mas é um passo cada vez, né? Deus me livre! Deus me livre! Deus me livre! Esse é um erro. Deus me livre! Deus me livre! Duzentas vezes! Deus me livre! O erro é esse. Porque, assim... Não, Deus me livre! Mais uma vez! Ó, vamos lá, que esse aqui é sério. Senão você nunca vai sair do lugar. Você não viu dando explicação pra ele do aprendiz de cozinha, do chefe de cozinha? Então, você viu dando explicação e está querendo comentar o mesmo erro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, não, não é isso, não. É porque, realmente, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo e não dá. Mas não dá mesmo. Não dá mesmo. Não vai fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Não vai. Não, não. Nem quero ficar doida porque você fica doido, viu? Isso, exato, exato, exato. Então, senão... Você tem seu salão de beleza, certo? E aí, você quer engajar o perfil do seu salão de beleza, certo? É, eu vejo que o meu Instagram, ele precisa ser analisado. Então, precisa ter pessoas que analisam o meu Instagram. Exato. Você tem dois caminhos. Você tem três caminhos, na verdade. Vamos para os caminhos aqui, de maneira bem objetiva. Você tem alguém próximo de você que gosta disso? De internet, de rede social? Tipo, uma prima, uma amiga, uma sobrinha, uma cliente, uma filha. Olha que, por enquanto, não apareceu ninguém. Não, não. Ninguém não. Não, mas a oportunidade não aparece. Essa palavra também está errada. Tem que criar. Criar. É, criar. Nunca vai aparecer nada. Não aparece. As coisas não aparecem para a gente, não. Não aparece mesmo. A gente faz aparecer. É diferente. Então, quando você fala que não apareceu ninguém, não apareceu e nunca vai aparecer. Que a oportunidade não aparece aqui, ó. A oportunidade não bate na porta, não. A gente tem que criar essa oportunidade. Então, vamos para os caminhos que você tem. Primeiro caminho que você pode ter. Aqui, ó. Marcela Social Media está aqui. Ó. O que ela falou assim, ó. Avisem que eu faço, gente. Ajudo ela. Acabei de fixar o comentário da Marcela aqui. Legal, Marcela. Obrigada. Isso. Então, já tira um print aí para no final da live você chamar a Marcela. Sacou? Sim, vou chamar sim. Com certeza. Tira o print aqui. Marcela, a Social Media que você consegue chamar ela em direct. Ela vai te responder porque ela se comprometeu para publicar a gente aqui. Obrigado, Marcela. Então, o primeiro cenário que a gente poderia dar para você aqui desenhar é você se pagar alguém ou você criar uma oportunidade ou você pegar alguém com proximidade e essa pessoa se desenvolver para poder te ajudar nisso aí. O segundo cenário que você poderia fazer é o cenário que eu conversei com não lembro o nome dele agora o rapaz aqui 50 a mais que a gente trocou a ideia de Petrópolis lembra a cidade mas não estou lembrando o nome dele agora. E você mesmo citou ele que seria você passar por aquele processo de escolher um mentor real e em cima desse mentor pum você aprender com ele você validou que ele tem identificação gosta do jeito que ele fala dois que ele tem resultado próprio três os alunos dele também tem resultado e é um modelo replicado seria o segundo caminho então o primeiro caminho seria você contratar ou achar alguém para poder fazer isso por você junto com você o segundo caminho seria você contratar pagar um mentor e aprender com essa pessoa e o terceiro caminho é assim Marcos eu não tenho dinheiro eu não posso fazer nada disso o que eu faço? é o processo de você encontrar referências e fazer modelagem então qual que é o salão beleza que está próximo a você na mesma classe social que atende o mesmo público que faz sentido você chamar que faz sentido você seguir e modelar para você poder aprender com essa pessoa por observação por modelagem ou se essa pessoa está no seu bairro por que você não vai bater na porta do salão dela e pede uma ajuda com humildade você tem três caminhos um uma pessoa para poder fazer por você dois encontrar um mentor pagar e aprender com ele três não tenho nenhuma das outras opções eu vou pela opção mais longa que é eu aprender sozinho que as minhas próprias experiências com o meu erro e eu dedicar e modelar através de pessoas é muito difícil não assim a vida é difícil que a moleza não existe então assim eu sou de acordar cedo então assim isso olha aqui vou fazer uma pergunta para você qual que é mais difícil encarar isso que é difícil aprender ou o salão falir ou passar fome ou não vender ou ficar sem cliente só escolhe o menos difícil para você de qualquer forma é difícil você vai escolher o menos difícil então tem o difícil de ir lá e aprender o que é difícil ou tem o difícil de não aprender e se lascar qual o difícil que você quer pronto é isso mesmo você tem três caminhos te dando os três cenários arruma alguém para fazer por você que é sua propriedade você paga e aprende com o mentor ou você vai por modelagem pedindo ajuda e no conteúdo gratuito e vai aprendendo esses três caminhos você tem para seguir agora o que você vai fazer decidir só isso é, eu preciso muito agora é só decidir muito obrigada sim eu vou começar a conseguir você já estou seguindo e eu quero sim fazer esse curso para mim para ser de muita muito conhecimento eu tenho certeza ontem você falou de outra pessoa que me marcou eu te recomendo se analisar mais eu outras pessoas fique tranquila gasta uns sete dias investindo nisso chama o que? pesquisa depois você faz a sua pesquisa aí você sentir paz no coração se tiver mais assim com dados para você poder tomar essa decisão você toma essa decisão entendeu? sim tamo junto então eu te agradeço olha meu direct por favor tamo junto beijo é tanto direct mulher tem que pegar na live eu imagino eu imagino eu vi os seguidores que você tem aí beijo tudo de bom sucesso para você tá bom muito obrigada valeu beijo tchau pronto falei que ia fazer opa mandei um errado aqui peraí meu Deus aí pronto falei que ia fazer live com um aluno meu ele entrou aqui vou chamar ele aqui agora senhor Mamed manda um oizinho aí deixa eu te chamar aqui Mamed o Dudu emagrecimento mandou qual dor você quer sentir perfeito exato mas tô tentando falar com o suporte de açúcar exclaminada calma amigo o treino começou hoje tem um monte de gente a galera tá fazendo primeiro acesso tem umas aulas que eu vou liberar na quarta-feira seis da manhã que eu falei lá calma que a gente vai te responder só que agora é o dia mais cheio então tem um monte de aluno step by step nos próximos 24 48 horas você vai ser respondida respondida depois fica normal fica tranquilo não quebrar tudo vai dar bom e tem algumas aulinhas lá que inclusive eu tô gravando aqui pra vocês agora eu já gravei mais vou ter mais gravar e quarta-feira seis da manhã tá tudo no ar lá pra nós que é sócio do LX Club tamo junto vai ser muito foda isso aí caminhar e andar junto com vocês não sei quando saberemos os resultados presentes sexta-feira porque tem que estar comprando o boleto pode demorar 72 horas pra poder compensar na sexta-feira vocês vão saber cadê você Mamed achei pronto te aceitei vai entrar aí agora Mamed e aí amigo ó o homem aí bom ou não tudo certo na paz de Deus isso aí bora 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 colocar pressão nessa live aqui bora vai cuidar do seu Volkswagen achei engraçado vai cuidar do seu Volkswagen daqui um dia é você cuidando do seu Porsche exato aperta aí que dia que libera meu carro que dia que chega eu vim eu vim pra Balneário pra ver ele por fim era pra ter que visto também mas a correria não deixou mas tá perto tá perto você viu o carro aí ou não? vi tá você tá onde agora? eu tô aqui abaixo de Balneário tô em Bombinhas Bombinhas tô ligado que a praia é bonita aí o Mamet é meu aluno e aí a gente vai fazer uma live aqui vamos trocar ideia vocês vão entender calma aí vocês vão entender o processo de lançamento que ele fez e tudo mais mas uma curiosidade forte que eu acho aqui do Mamet que eu quero citar já de cara pra você poder ver e respeitar é que ele vende um produto digital que não é comum que eu nunca imaginei que quando ele me... nem eu nem você você achou que você nunca seria capaz assim ou que não teria mercado que não seria possível entregar a solução que você entrega é isso? é porque nós que estamos no físico a gente trabalha com um produto que ele realmente ele é realizado pras pessoas a ponto de você materializar todo o processo então isso isso até então até a gente descobrir até você realmente colocar em prática com toda a sua dificuldade da época e pra mim o físico era a única alternativa e isso acabou acontecendo com essa abertura com essa mudança de chave e aí eu falei opa pera lá tem algo aí que dá pra ser explorado e e a gente precisa entender isso melhor que massa top é você apresenta pra galera aí seu nome de onde você veio o que que você faz o que que você vende eu sou o Vinícius Mamed da terra do Marques de Goiânia Goiás comedor de piqui também é nóis e hoje nós trabalhamos e realizamos restaurações na linha Volkswagen antiga e Porsche esse é um universo que existe na grande maioria dos países mundo afora que são os colecionadores de carros desse mercado desse nicho bem específico bem particular e entrei nisso por paixão e por fim acabei tornando isso um negócio e hoje a gente executa esses processos em Goiânia ainda né depois da infância do Marcos eu nem sei onde vamos parar capaz que é a família opa muito massa já tá longe ó é pra quem não entendeu ele foi bem claro mas ele o que que ele faz pega um carro antigo que tá meio caindo aos pedaços às vezes não tá tão cuidado vai lá e guariba tipo um lata velha entendeu é isso que ele faz só que só do Volkswagen e da Porsche só esses carros então Fusca Porsche Antigo e tudo mais né tem quanto tempo você faz isso? já são 16 anos só que era tudo offline tudo offline o online o online era apenas uma vitrine da qual a gente expunha bem modestamente aquilo que a gente realizava sem nenhum sem nenhum propósito sem nada tão claro tão específico tão objetivo quanto passou a ser depois que a gente passou a andar junto massa muito bom e assim o seu lixo é muito pequeno né porque quantos mil colecionador de carros deve ter no Brasil tem esse catálogo tem esse tipo dá pra saber esse número? eu vou te dar um número que reflete bem um pouco de como funciona o nosso mercado ano passado no meio da pandemia foram comercializados apenas Fuscas 57 mil carros com ticket médio de 20 mil reais isso dá aproximadamente um bi e meio só de comercialização de carro só de Fusca de Fusca só de Fusca não tô falando de Kombi que é um derivado de Variant de diversos outros aí que também se somam a isso fora o mercado de peças que é isso? que é isso? a gente ainda não tinha falado sobre isso a gente ainda não tinha falado sobre isso isso pode falar mas desses 57 mil você acha que quantos é colecionador e restaurador? bom tirando por base uma pequena fatia desse bolo a esmagadora maioria possui mais de um dois três carros isso porque realmente o nicho ele é muito diverso e as pessoas gostam de personalizar de dar identidade para o carro de acordo com aquilo que elas gostam então o cara tem sempre mais de um modelo então acaba-se tendo vários colecionadores mesmo que de menor porte mas vários colecionadores de carros dentro desse mercado sim lógico que não tem 57 mil condicionador e tudo mais mas assim desses 57 mil muita gente está comprando fusquinha e está deixando de equitar ali sem restauragem que eu quero dizer hoje isso é mais difícil por que razão? porque a maioria desses carros eles já completaram 50 anos então esses carros precisam de demanda de serviço de peça para serem mantidos e as pessoas querem sempre impressionar com o seu carro porque ele passa a fazer parte a cultura do Volkswagen da linha Porsche também ela gera uma identidade muito grande com o indivíduo que possui o carro então ele dificilmente ele mantém o carro naquele padrão original porque cai no comum então seu nicho não é pequeno seu nicho é grande então é e isso considerando o Brasil no Brasil foram produzidos só de Fusca 4 milhões de carros então assim dentro desse universo que existe no Brasil ele é muito grande mas o Fusca em particular ele foi um carro produzido mundialmente ele é o carro mais fabricado da história do automóvel com 22 milhões de carros então isso assim foi o primeiro carro a bater o recorde do Ford o Ford foi o primeiro o cara a bater 15 milhões porque a humanidade não tinha carro mas o Fusca foi o primeiro carro a superar isso com 22 milhões o nicho é grande ainda é pequeno não é eu não sabia agora até eu aprendi uma coisa nova que eu achei que ele talvez seria pequeno mas ele é grande então sim massa vamos lá e o que você achou que seria a principal dificuldade primeiro para quem você vende você vende para o colecionador que é o consumidor final ou você vende para o outro restaurador de Fusca o que você ensina qual é a transformação que você carrega no seu produto só que antes de você falar isso que até eu tenho a curiosidade eu não sei mas sei que sua garagem é grande você pode falar quantos carros você tem? aproximadamente porque eu também não sei todos obviamente mas hoje hoje estão na faixa de 40 carros 40 carros você é louco muito massa bom vamos lá para o que você ensina você é restaurador de Fusca restaurador de Volkswagen de Porsche trabalho com carro antigo tudo mais e depois da pandemia conectando com a gente e fazendo o método LX você começou a ensinar isso pela internet mas o que você ensina ali de fato? o que é a transformação do seu produto? bom a primeira coisa que eu passei a fazer através obviamente do que vocês fazem de toda a sua orientação tendo feito o PLX foi entender bem qual era a dor do meu público porque até então eu não tinha uma relação com eles então eu passei a desenvolver uma relação e estudar o que realmente esse mercado tinha de demanda de necessidade fora daquela visão fechada que até então eu vinha com o físico então eu passei realmente a entender isso melhor eu já tinha uma certa orientação com o processo de restauração mas passei a entender melhor como aquele cara distante de mim precisava o que eu podia ajudar ele através do nosso conhecimento daquilo que a gente realiza para trazer para ele uma solução você mesmo disse ontem na palestra que o Brasil é um país cheio de dores e essas dores motivam exatamente as pessoas a criar solução e nós fomos atrás da solução para esse mercado porque realmente as pessoas que tem esses carros elas gostam de usar elas querem ter elas querem usufruir de certa forma e ficam às vezes com problemas dos quais elas não têm acesso a informação hoje no nosso mercado ela é muito rica existe muita informação mas muita coisa desencontrada pessoas que às vezes não orientam de uma forma clara e não deixam passar o conhecimento então eu passei a entender isso e o que que saiu o resultado dessa pesquisa você fez uma pesquisa e qual foi esse resultado aí eu passei a entender que essas pessoas precisavam de informação mesmo que fosse não fosse para elas próprias realizarem mas para elas não ficarem à mercê de maus profissionais porque elas pudessem ir para o mercado e induzir às vezes o indivíduo a fazer o que era necessário ou não cair em armadilhas como a maioria vinha como vinha acontecendo esse era um ônus uma das dores das maiores dores do nosso mercado então eu falei é impossível hoje a nossa empresa nós estamos em Goiânia nós não temos nenhum carro de Goiânia todos os carros são de fora são de São Paulo são do Rio e nós não temos condição de realizar todos os projetos do Brasil então eu falei por que a gente não compila isso e leva essa informação para essas pessoas para que elas consigam resolver o problema delas lá localmente de certa forma a gente vai conseguir realizar induzindo tudo isso e assertivamente fazendo eles viver de uma maneira mais tranquila sem a dor e o ônus da falta de conhecimento entendi então foi justamente para o cara não mais cair na mão de pessoas que vai estragar o carro dele para ele ficar dependendo do terceiro foi justamente para ele poder entender o processo e meio que ficar independente de pessoas que não tem competência de mexer na joia que ele tem que é o carro que é a relíquia dele exatamente você nem ensina o mecânico você ensina o dono do carro o consumidor final é a grande maioria dos mecânicos de hoje eles lidam com carros novos essa tecnologia ela é não a tecnologia mas o processo que a linha Volkswagen antiga tem já é totalmente defasado perto do que o mercado hoje oferece então o cara que mexe no carro 2021 ele vai usar o carro de teste ele não vai ser ele não vai ter propriedade de questões técnicas como aqueles que são aqueles que são específicos tem então isso cria uma distância desse universo e aí eu acabo levando o conhecimento para esse indivíduo para ele entender o que ele precisa fazer para poder manter o carro dele muito distante do do mercado hoje que infelizmente não atende lá na LX3D né você fez dentro do 12K o método de lançamento o checklist eu te ensino a galera a fazer uma transformação do produto smart em uma fase só específica mensurável temporal relevante e aí qual que é a transformação quando você vai vender para a galera o que você fala para o cara você vai deixar de depender dos mecanos qual que é a transformação em uma frase que você coloca hoje a parcela dos carros bem resolvidos do mercado estão caindo em coleções que não vão sair mais nos próximos 30, 40 anos quem não aprender o que é necessário para manter o seu carro vai ficar à mercê dessas condições porque primeiro ele não vai conseguir comprar carro bom e segundo que o próprio carro dele vai chegar num ponto que o mercado já se distanciou tanto em relação ao conhecimento que ele não vai ter como manter e ele vai ficar sofrendo então eu levo o conhecimento para ele para realmente libertar ele da dependência do profissional e realmente conseguir realizar independente de onde ele esteja então são liberdades tanto financeira psicológica que rola demais existe muita dor psicológica em relação a esses carros e atemporal porque aí o cara consegue resolver a hora que ele quiser e como ele puder legal você tem quantos alunos hoje? hoje são mais de 100 mais de 100 top e qual que é o seu ticket médio? o ticket médio do nosso primeiro curso foi 2.500 reais 2.500 reais seu primeiro treinamento você conquistou com os alunos faturou quanto? foram 48 vagas faturamento de 120 mil reais uma média me chamou muito a atenção quando eu estava passando em Goiás e eu falei quem é meu aluno? ele levantou a mão eu me conheci aí eu falei o que você faz? eu falei quem já fez quem vai mais de 100 mil reais? quem já fez mais de 100 mil reais? ele levantou a mão qual o lançamento que você fez mais de 100 mil? porque não é normal quando você fez ele falou no primeiro como assim? deixa eu ver o que ele faz? aí o que você faz? eu restaura o Fusca aí minha cabeça bugou aqui tá tudo diferente aqui é totalmente atípico porque geralmente não faz 100 mil de primeira demora mais pra poder acontecer e segundo que eu fui restaurando o Fusca eu falei deixa eu conhecer esse cara eu quero aprender deixa eu entender o que ele tá fazendo o mundo é muito grande deixa eu recolher minha insignificância e escutar o que ele tem pra poder falar e aí acabou que ele virou amigo e eu comprei um carro eu comprei um carro não comprei dois né comprei uma Porsche em 1973 2 77 ou 74? 76 76 a Porsche está em 36 que tá em Balneário pra poder sair no Porto Itajaí e uma Kombi que nós vamos restaurar ficamos um ano restaurando a Kombi pra gente mandar ela pra exportar pra fora do país e fazer leilão dela então até eu entrei na onda muito massa Mamete tem quantos anos? já é colecionador de carteirinha já de carteirinha exato já tem dois já tem dois é já comecei ó você tem quantos anos? tô com 39 quase acertei tem uns 40 42 eu mandei bem em cima tava aqui antes da live não sei se você viu eu tava fazendo mais e aí a galera falou tem mais de 30 anos não consigo mais de 40 anos não consigo eu vi muita gente realmente reclamando e às vezes perdida por não entender o que fazer e eu vou ser bem sincero o fato de ter entrado logo na primeira casa digital e passado realmente a encarar isso o contato com vocês tudo que vocês passam todos os ensinamentos de uma forma bem dedicada seguindo a passo a passo estudando isso me dedicando foi muito determinante os meus resultados eu não fiz seis dígitos no primeiro lançamento à toa eu tive um puta de um mentor que foi você que induziu tudo isso que mostrou realmente com propriedade o que deveria ser feito entendeu é houveram dificuldades mas eu tinha acesso acesso a conteúdo acesso a material que me proporcionou tirar as fraquezas tirar tirar os medos e realmente realizar e o fato de ter tomado a iniciativa de ter ido pra cima e acreditado realmente naquilo que eu estudo no meu nicho foi determinante mas sem um mentor seria seria muito o resultado seria muito menor é visível é gritante o quanto é determinante alguém que trilhou passos gastou pra ter resultado e você depois vai em cima com uma filosofia uma cartilha pronta pras coisas acontecerem então isso muda o jogo é um fato muito massa fico feliz de ouvir e o mérito é seu que executou a cartilha que é o LX30D tá aí mas só tem resultado que executa ah Marcos eu vou acessar vou ter resultado e terá bem provável que não seja como uma média de primeira já fazer 100 mil bem provável que não é provável que você vai construindo que até eu não fiz 100 mil de primeira uma média melhor que eu que você tem ideia que eu demorei um ano pra fazer 8 mil reais depois que eu fui se você tivesse o Marcos Paulo se você tivesse o Marcos Paulo você podia até comparar mas eu tinha o Marcos Paulo é isso aí e pra você qual foi a principal dificuldade quando você iniciou por alguma maneira disser assim ah como vou conseguir ah o negócio é mexer com o carro mexer com o computador o que que passou na sua cabeça o que que é a historinha que você contava pra você mesmo que foi um grau de dificuldade cara o começo de tudo entender o seu propósito naquilo que você quer fazer acreditar nele acaba ajudando demais porque existe um bloqueiozinho no começo em relação a opinião alheia a identidade e aí você começa a querer desistir eu tenho um pouco de personalidade suficiente pra entender e não desistir mas é muito importante essa relação nossa que você o Pablo inclusive sempre fala a gente começou do zero então assim nada nada começa grande você precisa entender isso e colocar em prática e executar no começo de 2020 eu eu não tinha quase nada de seguidores eu não executava absolutamente nada na internet o meu digital era uma vitrine onde eu publicava coisas das quais eu não tinha nenhum propósito nenhum objetivo e não tinha clarificado a intenção de ajudar as pessoas e depois que realmente eu passei a colocar isso da maneira como vocês induzem as coisas ficam mais leves as maiores dificuldades são realmente o primeiro passo depois que você caminha é inércia é questão de tempo pras coisas te levarem e você realmente ir inteirando isso eu posso melhorar isso eu tenho que colocar mais energia e é questão realmente de colocar energia e não deixar nada te parar você vai encontrar pessoas que vão te questionar vão duvidar de você eu por um tempo eu não falei nada pra ninguém quais eram os meus objetivos eu tenho a equipe a oficina ela tem um grupo de pessoas por trás que realizam tudo eu sou muito grato a eles porque realmente depois de eu me mover quando eu disse pra eles o que a gente ia fazer todo mundo abraçou a causa e veio junto e o nosso resultado hoje é um resultado em conjunto mas esse primeiro momento eu ignorei absolutamente tudo e só fiz não houve dia que eu dissesse ai por isso eu não vou fazer não me interessa se vão ter 5, 10, 12 pessoas na live não é esse o objetivo o objetivo é eu me desafiar e ir pra cima dessa condição que eu até então não tinha e colocar em jogo o que eu posso ter e isso foi realmente foi a maior superação boa é não tem nada de trabalho duro você falou não teve um dia que eu não fiz eu sempre fiz independente de qualquer coisa que eu quisesse me parar mas ó eu Marcos eu tive uma dificuldade no começo que foi a tecnofobia medo de tecnologia a galera fala ele tem 24 anos ele lança não sei o que sabe mexer com tecnologia mas até hoje eu ainda ponho aquela tecnologia só que agora na minha proporção menor pra vocês saberem eu sou um lixo no tal do excel então eu não faço nem a pau e não mexo nem apanho pro excel se precisar de fazer alguma conta no excel eu até sei fazer mas eu sou lento o que a pessoa boa gasta um minuto eu demoro cinco, seis pra poder fazer e se eu não souber eu vejo um vídeo no youtube e aprendo ali e faço mas eu sou ruim de excel eu sou ruim com tecnologia então no meu começo eu não dava conta de fazer site de maneira nenhuma eu demorei uma semana pra poder apontar a dns então eu demorei demais pra poder aprender essas coisas na parte tecnológica mas o principal trava do meu Marcos Paulo porque eu sempre fui uma criança que odiou videogame odiou computador só ficava na rua soltando pipa com o cereal comendo manga e jogando bola então eu não brincava com essas coisas então eu fui minha maior dor de adaptação você teve uma maior específica ou não? por mais que todo mundo te travou você também fez eu tive essa dor e não me travou eu fiz só que nem me atrasou só que foi a coisa que mais doeu você teve alguma coisa que mais doeu ou não? o lançamento o momento do lançamento porque aquele momento você fica ali esperando realmente as coisas se encaixarem e aí aquilo te soma uma tonelada de dúvidas porque e o pior de tudo você fica querendo não tê-las pra lançar e isso é péssimo porque o passo que você dá independente do resultado ele te direciona pro próximo e até entender aquilo ali e falar não eu vou me jogar vai ser assim e eu não tenho que ficar buscando o momento exato aquilo foi o momento mais complicado porque o lançamento ele envolve energia você precisa realmente colocar energia nele pra fazer ele acontecer e aí não estar certo ou seguro de si pode afetar um pouco o jogo e era onde eu realmente onde eu tive que realmente me superar e pra essa decisão pra que isso acontecesse eu tomei uma atitude e um momento muito chave que foi simplesmente entender que eu não ia ficar livre dessas preocupações e saltar eu simplesmente virei e falei nós vamos lá domingo faltava não interessa mas travou travou aqui você simplesmente virou e falou eu simplesmente virei e disse nós vamos lançar domingo faltava 3, 4 dias pra isso acontecer e eu falei esquece eu não vou mais ficar pensando ou planejando ou buscando o excepcional porque não vai acontecer eu só vou encher a cabeça de um monte de coisas aqui que vão de alguma maneira afetar ou me fazer desistir e aí nessa de colocar data como você mesmo disse isso coloca data e faz vai chegar domingo e você tem que fazer exato então amigo é simplesmente falar domingo nós vamos lançar e não interessa o que vai acontecer e aí isso aconteceu dessa forma e o resultado veio de certa forma inesperado mas que a gente já vinha fazendo um trabalho e seguindo tudo mas foi muito surpreendente mas teve muito disso muito dessa coisa de esquece o resultado eu tive esse resultado mas não pensei nele hora nenhuma eu mentalizei ter um bom resultado porque eu entreguei algo de verdade algo de coração realmente com um objetivo claro para essas pessoas senão dificilmente a gente teria esse resultado mas o fato de me entregar isso e acreditar no que a gente tinha de proposta foi determinante show massa e essa live chegou domingo que você fez live você fez por onde no Instagram mesmo? foi no Instagram a gente está eu já vinha já há algum tempo fazendo lives pelo Instagram semanalmente isso já tinha uns oito meses sem falhar nenhuma não interessava a situação a condição eu repetia então a gente já tinha aquecido bem o público e aí eu resolvi fazer eu já vinha trabalhando nessa ideia com o pessoal e muita gente pedindo porque realmente a dor em relação a isso ela é grande e aí a gente acabou tomando essa decisão e foi por aqui quantas pessoas tinham no Instagram na live que você fez? na primeira live porque foram uma sequência na primeira live eu tive 200 pessoas e aí na sequência a gente ficou com uma média de 180 até até lançar até fazer o lançamento realmente no dia agora eu criei um movimento eu acho que eu não comentei com você essa parte eu criei um movimento por trás onde o objetivo era restaurar o carro de uma pessoa para realmente mostrar que isso é possível e que as pessoas podem aprender com isso e aí a gente trabalhou isso onde uma pessoa foi contemplada nós entregamos o carro sábado agora foi um recorde da Alcina que legal nós fizemos todo o projeto em três meses nós restauramos o carro do zero o carro era nossa uma tragédia e que carro que era era um Fusca um Fusca de uma menina do interior do Paraná até o que o cara perguntou aqui Barbeiraria do Medeiros perguntou qual o conteúdo do evento para chamar a atenção para comprar a ideia então foi isso você falou assim vou restaurar o seu carro vem aqui para você poder aprender como é que é e vou sortear alguém foi isso que você fez? exatamente cara eu tenho um desafio para te fazer se o recorde foi restaurar esse Fusca vamos fazer o recorde restaurar a minha Kombi que nós comprou tá brincando fica tranquilo olha que a equipe a equipe já comprou todas as ideias até agora se eles comprarem essa meu amigo não é difícil que a Kombi que eu comprei isso foi que demora um ano para a gente restaurar eu gostei desse negócio recorde de 90 dias 3 mil eu gostei desse ideia eu só tenho que encaixar um Porsche 911 76 que tá caindo aí aí tá tudo certo é verdade até o Porsche tá certo muito massa e você chegou a usar tráfego você fez tudo no orgânico cortou você perguntou do tráfego isso porque sim se você chegou a usar tráfego pago ou fez tudo no orgânico não nós fizemos tráfego realmente para a nossa audiência gastamos na faixa de 3 mil e 500 reais 3 mil e 500 reais e botou 120 mil rapaz é bom esse negócio é bom dá um lucrinho bom esse negócio de lançamento é a gente teve o ônus obviamente não vou dizer ônus porque realmente para a gente foi um prazer de restaurar o carro mas de qualquer maneira bater os números entender como tudo funciona realmente dá uma ideia bem ampla de tudo isso não foi a toque agora a gente teve esse ônus no primeiro e você já chegou a fazer outros lançamentos? como é que está a sua trajetória? cortou eu não ouvi você teve esse ônus no primeiro né? isso esse curso de aquisição de clientes você fez outros lançamentos não fez? é eu fiz nós fizemos agora um um segundo lançamento mas não foi totalmente digital eu provavelmente abro novamente o digital agora essa semana mas nós fizemos semana passada o lançamento de uma tour que nós vamos fazer na Europa ano que vem que é justamente para contemplar os maiores eventos da Europa desse nicho eles acontecem de 4 em 4 anos igual a Copa do Mundo então todo mundo fica na expectativa ali de de visitar e e aí a gente lançou semana passada e fizemos um múltiplo seis dias você falou que eu te dei uma sacada que eu não lembro o que que era que você falou que ajudou o que que era separar bem deixar bem definido porque a gente ia fazer mais um lançamento se deixar isso bem definido para os públicos para não haver confusão porque a minha ideia era mais ou menos lançar junto ali e e aquilo poderia causar uma uma confusão no público é ó o seguinte o Mamed ele me levou no aeroporto lá em Goiânia a gente depois virou amigo e tal cumpriu os carros e aí tem a visagem e ele foi lá no aeroporto lá em Goiânia quando tava ele falou que tava com essa ideia aí eu dei o conselho separa bem uma coisa é a viagem que você vai vender pra essa galera essa experiência que viajar junto com você pra Europa pra esse evento outra coisa é o lançamento digital aí você fez isso também fez um modelo de aplicação são poucas vagas eu vou ter que escolher as pessoas então sim não é só você ter o dinheiro que pode pagar agora você tem que aplicar e a gente tem que te validar pra você poder ir com a gente nessa viagem né exatamente uma coisa que você falou que foi assim esse lançamento não foi totalmente digital ele tem um pouco de coisa física legal a pergunta que eu te faço é a seguinte depois de você fazer esse movimento digital lançar vender produto online agora consequentemente fazer esse segundo lançamento digital que vai ser semana que vem e você fez agora duas semanas atrás duas semanas atrás uma semana atrás esse lançamento do tour de fazer uma venda de uma viagem né que vai junto com você esse grupo de colecionadores por Europa o que eu te pergunto é o seguinte se notou diferença no seu branding se notou diferença do que a gente chama lá dentro do LX do reverbo do lançamento que é assim você lança no digital só que isso faz você ficar conhecido isso faz você ganhar autoridade faz as pessoas te respeitarem mais que consequentemente isso impacta positivamente no seu negócio físico você vai ter mais cliente seu título de média aumenta porque tem mais demanda as pessoas te respeitam mais te buscam mais começam a falar bem de você para outras pessoas você fica mais conhecido do mercado teve alguma diferença nisso ou você não notou? não isso é gritante chega a ser absurdo o que a minha história de 16 anos você bem fala isso o tempo para o digital ele não tem tanta relevância quando você começa a colocar as coisas em prática o tempo ele passa você não tem como mensurar os meus 15 anos de físico eles eles não foram capazes de me gerar números relevância autoridade do que o tempo que eu estou no digital que é um ano e meio que eu passei a fazer tudo isso realmente então assim de certa forma a forma que você se joga que você se expõe que você realmente começa a apresentar a autoridade que você adquire a confiança o propósito do que você faz isso acessa as pessoas isso conecta as pessoas e elas estão em busca de conexão quem está aqui nos assistindo agora quer de certa forma se conectar e se e espalhar sua mensagem e foi muito o que aconteceu comigo eu já vinha por algum tempo a gente até nem conversou sobre isso mas eu já vinha por algum tempo sem propósito no que eu fazia mesmo gostando mesmo achando que aquilo realmente era aquilo que eu buscava eu estava um pouco decepcionado e essa mudança de chave essa entrada no digital ela mudou totalmente o meu espírito aquilo que eu enxergava no que eu fazia porque de certa forma hoje nós cuidamos da maior coleção de Volkswagen do Brasil eu tenho o Luiz Goshima que é um grande parceiro um grande colecionador já há seis anos sete anos que a gente trabalha juntos mas nada disso me preenchia porque de certa forma eu senti uma grande dificuldade em caminhar e o meu propósito não estava claro a partir do momento que eu entendi como funciona como as coisas realmente devem acontecer para quem resolve lançar o lançamento não é o propósito maior dele por mais que ele traga um retorno financeiro o propósito maior dele é te libertar é criar em você a certeza de que pessoas precisam de você de que você tem uma mensagem de que isso vai fazer diferença eu recebi o testemunho de uma pessoa na entrega do carro agora que o cara virou e falou as suas palavras se encaixaram com os problemas que eu vivo com meu irmão que tinha depressão a única coisa que salvou meu irmão da depressão foi um fusca que ele me pediu e eu entendi totalmente o fato do que você faz porque isso se conecta com a minha mensagem então isso tudo é capaz de mudar realmente a realidade e o brand em cima disso ele só amplifica a mensagem porque é inevitável é totalmente inevitável você passa a perder o controle dessas questões e isso realmente só vai influenciar nos seus resultados e aí o físico fica pra trás ele chega a ficar ridículo é absurdo eu ter que compactar 15 anos e colocar eles menores do que um ano e meio de digital mas é verdade é verdade o alcance é incomparável né cara a gente eu confesso que eu comecei mais buscando retorno financeiro assim sabe até porque eu era muito novo também e tudo mais e acho que a maior parte das pessoas que estão aqui também fazem isso e tá tudo certo não tem nada de errado o dinheiro é bom principalmente quando você ganha de maneira legítima e ajuda as outras pessoas com certeza só que depois que você começa a ver os frutos do lançamento um deles é dinheiro o outro dele é o branding né e tudo mais mas quando você vê o fruto da transformação de quem pegou a mensagem de consumir o produto de quem recebeu o serviço igual você falou de curar a depressão e tudo mais isso é muito mais realizador do que é o próprio resultado financeiro e aí absurdamente absurdamente você vê uma pessoa pegar e falar assim eu peguei o seu curso fiz um tópico dele realizei o serviço e paguei a conta você fala cara isso é magnífico isso é sinal de que realmente aquilo que foi proposto se cumpriu as pessoas estão realizando fruto na vida delas na vida de outras pessoas que se o cara falar assim vou levar para o Mamed lá em Goiânia para fazer eu não teria condições de fazer agora se você não abre a boca para mudar na minha cabeça o que eu precisava para que eu pudesse abrir a boca e mudar na cabeça de outra pessoa o que ela precisava estaríamos todos aí com uma série de dificuldades e aí as coisas perdem sentido então tudo isso aí foi a maior mudança para mim foi o que realmente pesou nisso que nós estamos fazendo hoje muito massa é isso aí quando você lucra você fica contente mas quando você vê a transformação você fica realizado e a realização é muito maior que o contentamento preenche por dentro é diferente e eu fico feliz de ouvir de você porque isso destrava muita gente isso me dá combustível isso me destrava querendo ou não não é uma questão de querer mas tem um dedo meu nisso que tem um dedo seu que tem um dedo próximo vai ter um dedo de muita gente uma coisa vai sobrepor na outra e vai transbordando a energia que vai se somando nessa jornada e a gente precisa de pessoas eu fui um desses que te ouvi e tive resultado e eu tenho certeza que o seu caminho precisa de mais pessoas e essas pessoas que estão aqui hoje ouvindo elas precisam realmente tomar essa decisão de dar esse primeiro passo porque tem gente esperando tem gente que realmente precisa ouvir isso dentro do que eu faço de certa maneira eu consegui atingir uma pessoa com depressão poxa, fusca? o que tem a ver um fusca com o problema psicológico de outra pessoa? o fato de isso se conectar e diferentes mensagens se conectarem é o que faz isso que a gente está fazendo aqui ter sentido então as pessoas precisam realmente tomar uma atitude você vem fazendo isso ao longo do tempo para motivar não digo motivar mas para ajudar as pessoas a darem o primeiro passo e é inacreditável a energia que você passa agora falta uma atitude é impossível ir lá e obrigar cada um tem que realmente tomar a decisão total muito mais fico muito feliz e assim a sua família quando você começou a mexer apoiou? como é que teve algum atrito assim ou não? como é que foi isso? quando eu comecei a mexer com fusca que eu me vi um apaixonado a minha família não me apoiava muito porque a paixão ela toma conta e eu hoje um dos papéis que eu executo aqui na internet é libertar as pessoas da prisão emocional que elas têm com o objeto muita gente que compra um fusca ele passa é isso é pesado isso é forte isso é profundo não sei se a galera consegue entender dá uma discorrida sobre isso bem detalhada muitas pessoas por diversas fugas elas adquirem o objeto e colocam todo o emocional delas em cima do objeto em busca de realização pessoal de aprovação uma série de questões e eu lá no meu começo quando eu realmente me vi apaixonado por isso que eu faço eu entrei nesse mundo de cabeça como quase tudo e aí a família é a primeira a contestar eles enxergam isso e falam poxa pera lá você está entrando demais você está gastando muito dinheiro seu negócio parece que é só isso você só fala disso aí começa a rolar uma desconexão e trazer problemas tem diversas pessoas no meu nicho que separam por conta de um Fusca galera acho que é absurdo mas é a verdade tem gente que compra carro e me leva e não pode contar para a esposa porque se a esposa souber que o cara tem mais um carro antigo ela surta porque ele fica inconsequente ele só gasta com aquilo e dentro de casa ele está precisando das coisas então eu passei a fazer um trabalho para tirar um pouco dessa carga emocional que essas pessoas acabam imputando e tratar aquilo como objeto para se divertir para levar a família para curtir de uma outra maneira para estar junto com pessoas o carro é uma conexão ele é usado para conectar pessoas ferramenta ferramenta a gente estava em um evento agora um dos maiores do Brasil em Santa Catarina e as pessoas vão para lá para conectar umas com as outras porque o carro promove vai ter um encontro de Fusca aquilo gera uma conexão e as pessoas vão lá e se conectam agora tem gente que coloca vaidade coloca expectativa começa a depositar tudo isso no carro e de repente ouve um que esse carro não gostei minha esposa não pode saber e aí isso vai criando traumas isso vai criando uma série de problemas porque elas não sabem lidar com essa relação da paixão de curtir de colecionar isso tem uma linha tênue onde você precisa entender muito bem como caminhar sobre ela senão você se deixa levar e aí você se perde no meio do caminho e a sua família vai te condenar eu passei por isso e aí eu tive que realmente entender como as coisas funcionavam até porque o meu negócio precisava além de ter o emocional de ter tudo isso precisa do racional também claro muito massa se você falar isso e lá na box na nossa oficina a gente fala consertamos carros mas amamos pessoas e não só o carro isso é poderoso isso é forte e não só o carro em cima mas o objeto como um todo tem um deles que me pergunta Marcos como é que é a sua cabeça você tem 24 anos e tem esse tanto de coisa faz esse tanto de coisa e 4 anos atrás você estava devendo tem já carro, telecóptero fazenda resort carro um monte de coisa aí tipo assim na minha cabeça né sem eu olhar pelos olhos da pessoa eu falo assim por que essa pergunta aí eu comecei a me questionar por que essa pergunta repete tanto por que essa pergunta repete tanto essa pergunta repete todo dia pra mim como é que é isso pra você e pra mim é normal e aí num processo de reflexão fui entender primeiro por que a galera pergunta tanto eu fui ver porque o povo acontece muito esse problema que você falou aí a grande solução que eu achei uma média que eu acho que você vai até concordar e se você quiser usar essa fase pra frente não tem problema nenhum o problema não é o homem ter o carro o problema não é o homem ter o bem o problema não é o homem ter o jato o problema não é eu ter o carro o problema é quando o carro me tem é inverter o valor inverter o sentido essa é pesada essa é muito pesada o problema não é ter o avião o problema é quando o avião te tem então coisa é coisa gente é gente aí não pode objetificar as relações aí quando você passa a você dominar o bem não o bem te dominar você usufrui melhor dele total ele vive a ferramenta de você e aí é o lado tipo assim às vezes o cara olha e fala não, mas tem um propósito por trás o fosco é a vitrine dele pra ele poder destravar outras pessoas e outros assuntos o meu a minha vitrine é um marketing digital e cada um tem sua vitrine aquilo que você faz e quando você não passa a expor mais sua vitrine você deixa de encontrar pessoas pra você poder também ajudar elas entendeu? e de encontrar os seus próprios bloqueios as suas próprias dificuldades que elas elas pra serem expostas elas tem que passar por essa esse desafio total e isso encontra e acontece em várias esferas de várias formas diferentes na sociedade não só com o objeto físico mas como outras esferas outras formas de relacionamento e esse é o propósito da parada e aí quando você entrega aquilo que você tem de valioso pro mundo aquilo que você conseguiu resolver com você porque você passou por isso no começo, né? sim geralmente é assim a gente passa por isso e aí a gente conserta a nossa vida e aí a gente começa a atrair um monte de gente que tem essa mesma dificuldade e aí a gente passa através dessas pessoas eu tava pensando isso agora eu tava fazendo uma live aqui mais cedo aí abriu duas ou três pessoas e falou assim eu sou tímido eu sou tímido eu tenho vergonha aí duas ou três pessoas que abriam a live comigo falou isso aí eu pensei comigo eu falei assim porra só porque eu sou tímido tá aparecendo os tímidos eu acho que o tímido que destravou tá aparecendo os tímidos pra poder destravar os tímidos sacou? eu pensei ah, dinheiro na minha e aí acabou com a nossa conversa em todo esse mesmo tema nessa mesma vertente é isso se você passou por esse problema agora você ajuda as pessoas nesse mesmo problema e aí você ajuda digitalmente você ajuda mais gente exatamente você destrava mais gente e consequentemente sua mensagem alcança mais pessoas mais pessoas são transformadas consequentemente o universo te devolve mais você enriquece mais e fica com a melhor coisa do mundo que é ajudar as pessoas e ganhar dinheiro ganhar dinheiro fazendo bem não tem nada de errado isso é muito bom cara exato é uma forma de você juntar recursos pra ajudar mais pessoas eu sempre eu falo muito que a gente não 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 presta serviço por dinheiro a gente presta serviço por dinheiro mas pra que esse dinheiro possa prestar serviços melhores boas justamente pra poder levar sempre melhores condições você precisa de recursos e esse recurso ele vai amplificar a sua mensagem é onde você vai conseguir atingir pessoas que estão às vezes em situações das quais sem o recurso você não chega lá boa e quando você inventou a parada do Fusca sua família não apoiou de começo sua equipe apoiou a parada da internet mas quando você falou que ia baixar com a internet teve algum borbolinho eu falei não vai pra dentro ou foi de novo não apoiou e depois foi lá viu que deu certo e apoiou no final como é que foi? na verdade como é algo que impacta porque ontem você não fazia e hoje você começa a fazer tem pessoas que não concordam tem pessoas que resolvem sair da equipe por essa razão ah, é isso? sim, sim rola inveja rola muito sentimento de esse cara tá se achando esse cara por que ele tá fazendo isso por que razão ele tem que ficar aparecendo e tudo isso obviamente na cabeça de muita gente que às vezes é escasso às vezes não se conecta e até então você também não tinha ferramentas pra entender essa conexão a hora que você se expõe você coloca todo mundo em xeque quem realmente está com você quem realmente se conecta com você quem realmente está em busca do mesmo propósito que o seu e aí você começa a testar a sua equipe também com essas questões e aí num primeiro momento rola e eu aceito isso muito bem até porque somos humanos e de certa forma o indivíduo vai colocar ali o peso do questionamento sobre o que você está fazendo mas você começa a ter resultado você começa a fazer e não para passa um dia passa dois passa dez e você está lá persistindo aí as pessoas começam a olhar e pensar melhor sobre aquilo que você está fazendo será que realmente eu vou questionar sendo que eu não teria essa capacidade eu não teria essa coragem assim voltou será que realmente eu vou questionar as pessoas começam a questionar se elas realmente teriam a mesma iniciativa se elas teriam a mesma coragem e aí elas começam a ouvir mais e questionar menos e aí vem o segundo passo porque eu não resolvi fazer isso tudo para tirar frutos sozinho eu apoiei toda a minha equipe a fazer também cada um dentro da sua capacidade dentro do seu nicho nós temos diferentes particularidades porque o processo de restauração ele envolve todas as áreas mecânica elétrica tapeçaria a restauração do carro em si então eu passei a apoiar todo mundo justamente para mudar para essa mudança também atingir eles e quem comprou a ideia realmente começou a tirar muito mais fruto de tudo isso e a entender e tentar de certa forma se conectar com o meu propósito inicial e juntos somarmos propósitos iguais para um mesmo objetivo e aí tudo isso muda mas com certeza existe esse primeiro embate e aí eles perceberam que não era só você que colheu fruto você começou a plantir mas chamou eles para poder plantar quem abraçou a casa entrou todo mundo se beneficia com isso exatamente porque a minha atitude era proporcionar isso e levar para cada um deles o desafio de realizar a etapa de cada um para que as pessoas pudessem aprender e obviamente beneficiar do resultado claro isso também teria que fazer sentido massa eu sei a resposta mas a galera que está aqui assistindo a gente não te conhece ainda não sabe mas como é que você conheceu como é que você me conheceu como é que você conheceu Alexandre Santander como é que foi isso aí bom eu tive o prazer tenho que agradecer demais de coração acho que meu irmão está na live aí ele me mandou o link do La Casa Digital e eu dificilmente abro alguma coisa da família porque às vezes é tanta coisa que não faz sentido e naquele dia eu abri e aí eu abri dei de cara com o Pablo e com vocês lá organizando você inclusive ligando para o Motoboy e rolando rolando aquele foi esse vídeo sim rolando rolando aquele aquele começo de tudo e aí durante o La Casa cara sem brincadeira nenhuma tudo o que me angustiava tudo o que me atormentava de falta de propósito de falta de de entender a razão de eu estar fazendo o que eu fazia ou de existir inclusive nesse mundo caiu por terra uau poderoso aquilo ali foi o o estalar que eu precisava que eu já via buscando na minha vida mas não entendi aonde encontrar e aquilo tudo realmente passou a fazer sentido uau e dali em diante eu falei cara eu tenho que caminhar com esses caras porque essa mensagem ela se conecta comigo ela faz sentido e já começou a mudar minha vida no primeiro dia então eu tenho que realmente me entregar essa jornada e como vocês falam não tem nada mais simples do que modelar o que vocês sempre recomendo isso é um primeiro passo que se você hoje não sabe o que fazer dê esse primeiro passo isso já vai determinar muita coisa na sua vida porque foi assim comigo dali em diante começou uma uma nova ambiência e aí a gente passou através do PLD fazer as coisas conviver e isso tudo mudou totalmente a minha realidade uau muito massa que massa e pra gente finalizar aqui Mamed primeiro antes de tudo eu quero te agradecer porque eu não sabia desse detalhe que você falou a questão do propósito e do do sentido da questão do mais do desenvolvimento pessoal de você mesmo em relação ao emocional e tudo essa questão do propósito bem vibrante pra mim e pra mim é muito mais de comemorar e de alegrar o coração e de encher o peito do que os seis dias que você fez no seu primeiro lançamento os múltiplos seis dias que você fez no seu segundo lançamento e dos faturamentos como um todo porque isso é muito mais profundo e eu sei que isso dá muito mais fruto no longo prazo pra você pro seu casamento pras pessoas que têm volta com você pro seu time pra sua empresa pros seus alunos isso é infinito não dá pra poder calcular mais e mensurar do que o dinheiro em si eu que tenho que agradecer imensamente você um dia mesmo com as dificuldades que você já cansou de relatar encarado tudo isso e aberto a boca porque se eu não tivesse encontrado alguém que pudesse fortalecer de certa forma os meus objetivos talvez isso poderia acontecer tardiamente ou sei lá quando acontecer então como eu disse as pessoas precisam realmente tomar iniciativa porque como você a minha vida mudou foi um um suporte inigualável a mentoria que você o Pablo e toda a equipe nos ofereceram e as pessoas precisam entender isso se elas ficarem presas demais a questões a pensar a querer objetivar o perfeccionismo dificilmente elas vão atingir e tem gente lá fora precisando urgentemente é isso que a gente falava sem responder se você pudesse falar uma coisa das pessoas para elas poderem destravar iniciar que você poderia recomendar que você poderia tipo se você soubesse agora voltasse lá numa de dois anos atrás quatro anos atrás o que você falaria assim o próprio Mamet parece que travou para mim aqui se você pudesse voltar acho que vai ser a mesma resposta pelo que eu senti mas se você pudesse voltar lá numa média de quatro anos atrás sabendo o que você sabe hoje o que você falaria para eles se você pudesse falar para essas 499 pessoas que para que elas pudessem iniciar de fato o que você falaria assim se pudesse ter esse poder de uma média de quatro anos atrás você não passar por essa dificuldade de essa burrada que você fez ou por esse tempo vai lá e o que você disse destravar comece criou abolição na sua vida a tudo que for relacionado a autoimagem a aprovação tudo absolutamente o mundo não precisa que você adeque a ele ele precisa saber como você é saber o que você é e é essa mensagem que liberta as pessoas e não aquilo que um ou dois ou três querem que você seja é isso que as pessoas precisam e eu precisava muito disso apesar de lá atrás ter brigado para ter meu fusca porque ninguém queria que eu tivesse todo mundo era contrário o que você está fazendo travando está me ouvindo melhor agora aí agora foi agora foi voltou então começar hoje é é a prova de que realmente você se dá valor e de que tudo dali em diante vai fazer sentido o digital um ambiente de exposição mas ele é muito mais do que isso ele é realmente um ambiente de você você se colocar automaticamente mostrar isso para que as pessoas também assim o façam isso é o mais importante hoje massa obrigado por ter começado por ter continuado e por não parar vai para cima e estamos juntos o que você admite sabe o que você pode contar tá bom tamo junto realmente e é um prazer poder hoje testemunhar tudo isso aqui como obra da sua palavra e do que você faz da nossa nossa é é contínuo né fico muito feliz mesmo muito satisfeito e eu queria finalizar essa live com uma frase de impacto com você que é vá cuidar cuidar do seu Volkswagen muito bom tamo junto amigo com Deus tamo junto amigo valeu valeu abraço abraço e cuida aí também muito massa que live que live boa hein gente que live foda com uma média porra fiquei surpreendido não sabia de toda a história foi fantástico de ver surpreendente mesmo e chocado muito feliz mesmo e o que ele falou é o que a gente vive o que a gente faz é o que eu te falo vai pra cima cara apenas comece você não tem que se sentir pronto pra poder começar você comece no meio do caminho você vai se sentir pronto você não pode esperar a hora perfeita a hora perfeita não existe a hora perfeita é o agora você tem que ir e fazer enquanto você não faz um monte de gente deixa de fazer enquanto você não destrava um monte de gente deixa de destravar enquanto você não leva sua mensagem um monte de gente deixa de ser salva um monte de gente deixa de crescer um monte de gente deixa de aprender um monte de casamento deixa de restaurar um monte de lar continua dando foco no objeto em vez de dar o foco na família enquanto eu não falo um monte de gente deixa de empreender enquanto eu nutricionista não falo um monte de gente deixa de ser saudável um monte de casamento é comprometido um monte de mulher perde a partida sexual pelo marido e desregula as funções hormonais do corpo enquanto você não entrega o de melhor que você tem para o mundo enquanto você não entrega o de melhor que você tem para o mundo o mundo deixa de crescer e querendo ou não você tem culpa disso às vezes você não sabe mas você tem influência você tem poder bélico e influência positiva você tem poder e influência negativa de fato o que você deve começar e não é só lançamento não deve começar aquilo que você tem que ser feito alguns de vocês que estão aqui tem que começar e fazer lançamento outros de vocês tem que começar outra coisa outra área e aquilo que você sabe que você tem que fazer vai começar outros de vocês tem que terminar alguma coisa que está em aberto terminar a discussão terminar um relacionamento terminar um conflito com um parente que está te travando que está travando esse parente então aquilo que você tem que terminar vai lá e termina aquilo que você tem que começar vai lá e começa sai dessa inércia que você está atrasando a sua vida e a vida das pessoas que estão em volta de você e pelo efeito cascata gigantesco que às vezes você não percebe e não tem consciência você está atrasando a vida de mais um monte de outras pessoas e consequentemente está atrasando uma geração então converte essa energia que você tem aí agora e que de fato você deveria estar usando há muito tempo e faz faz aquilo que tem que ser feito você que tem que pedir demissão vai lá e pede a demissão você que tem que fazer lançamento vai lá e faz lançamento só não fica a vida toda vendo live 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 e não fazendo começa vai pra cima eu achei que ia fazer uma live com o meu aluno que eu sabia os resultados dele mas ele impactou de uma maneira totalmente diferente foi muito mais do que lançamento do que fosca do que carro do que grana é uma questão de crescimento pessoal e social é a questão de transbordar é a questão de fazer o impacto é a questão de destravar as gerações e sei que eu não conheço o Mamed que passou a conhecer agora e eu também conheci mais profundamente tá aqui o Instagram dele fixado Mamed House tá aqui é só você seguir ele aí porque o cara tem coisa pra falar viu ele não entende só de fosca não ele entende muito mais coisa tô vendo aqui o comentário do Luan ajudou a me destravar mais uma coisa ontem ontem eu trazei na palestra de Floripa e o Luan foi lá e abriu eu trazei por causa da condição climática e o bicho ficou uma hora falando e destravou pra falar é isso que é massa mano quando você começa a fazer, agir apenas faz ele na primeira peça do homem não ficou uma hora já destravou vocês façam vocês destravem cada um na sua área alguns tá aqui é lançamento outros é fala outros é pedir demissão do emprego o que você tem que fazer faça cara só não fica parado e finalizamos mais uma live assim muito massa e cinco dias dormindo três, quatro horas por noite e essa noite não foi diferente mas eu tenho que fazer se eu não fizer um monte de gente deixa de fazer se eu não fizer um monte de gente deixa de receber e aí quando você faz e você vê isso você fica na cobrança na auto cobrança porque se eu não fizer vai ser muito pior dormir três horas é muito mais fácil do que não fazer e agora quando eu terminar aqui sabe o que eu vou fazer vou lhe gravar a aula para esses clubes porque quarta-feira às seis da manhã tem que estar tudo no ar vai estar tudo no ar e o fato de não fazer aquilo que tem que ser feito é muito mais pesado do que gastar o suor de ter que fazer aquilo que tem que ser feito e é isso que eu quero que você leve com a mensagem cara é isso que eu quero que você leve com a mensagem faça aquilo que tem que ser feito e assim que a gente finaliza beijo para vocês